Boa tarde a todos. Vamos retomar a 34ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro processo desta tarde. Item 2. Processo 48.500.7050.2019-21. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Acre, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020. Lembramos aos senhores diretores que a sustentação oral para este item foi feita em conjunto com o item 1. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhor secretário-geral, doutor Ricardo. Boa tarde, senhor procurador-geral, doutor Luiz Eduardo. Boa tarde, senhor secretário-geral, doutor Luiz Eduardo e a todos que nos acompanham nessa reunião pública. Bem, senhores diretores, o processo de referência trata da abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Acre, a vigorar a partir de 13 de dezembro. O contrato de concessão 3 de 2018 estabelece que no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária, o que está prevista para ocorrer em 13 de dezembro de 2023, a concessionária pode solicitar uma revisão tarifária extraordinária, observando os seguintes critérios. Primeiro, a revisão deve ocorrer em substituição a um reajuste tarifário anual, RTA, para a qual será mantida a mesma data de processamento. O pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEL com prazo de antecedência mínima de um ano de sua realização. A revisão se dará com base nas regras previstas no contrato de concessão e nos regulamentos vigentes, com exceção do disposto na subcláusula terceira da cláusula vigésima do contrato de concessão, a qual fixa o percentual do componente PD do fator X e o valor dos custos operacionais, que devem ser considerados até a primeira revisão ordinária após a data de assinatura do contrato de concessão. No pedido de revisão, a concessionária poderá pedir a avaliação completa da sua base de remuneração regulatória. A revisão deve ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. Em 12 de dezembro de 2019, por intermédio da carta 381, a Energiza Acre, distribuidora de energia, solicitou que fosse realizada uma revisão extraordinária no ano de 2020, em substituição ao processo de reajuste tarifário anual. Solicitou também que fosse realizada a avaliação completa da sua base de remuneração regulatória. Aqui apenas destacando que, com este pedido, tempestivamente, a empresa atendeu um dos critérios definidos para a revisão tarifária extraordinária. Em 2 de dezembro de 2020, foi publicada pelo governo federal a medida provisória 998, alterando diversos dispositivos legais, visando primordialmente a redução das tarifas dos consumidores de energia elétrica. Dentre elas, gostaria aqui de destacar a Lei 9.991 de 2000, que trata de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética, transferindo recursos de P&D e eficiência energética não comprometidos com projetos contratados ou iniciados à conta de desenvolvimento energético. Altera também a Lei 5.651 de 1971, que trata da remuneração legal do investimento dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, destinando parte dos recursos da RGR para o provimento de dispêndios da CDE e para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição de energia elétrica, classificados como sobras físicas. Possibilitou também que esse recurso seja destinado para a cobertura de parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizados no ativo imobilizado em curso AIC. Alterou também a Lei 10.438 de 2002, que, dentre outros temas, dispõe sobre a conta de desenvolvimento energético, definido no seu artigo 3º H, parágrafo 3º H do artigo 13, que a partir de 1º de janeiro de 2021, o custo do encargo tarifário por megawatt hora das cotas anuais da CDE deverá ser igual para os agentes localizados nos estados de uma mesma região geográfica. Com isso, os consumidores dos estados do Acre e Rondônia passam a ter os mesmos critérios de CDE que os demais consumidores da região norte do país. Realidade fática, uma vez que os dois estados fazem parte da região norte. Alterou também a Lei 12.111 de 2009, que vesta sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, alterando a forma de valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio de potência e energia comercializada no ACR do Sistema Interligado Nacional, conforme o novo texto conferido nos parágrafos 2º C e 2º D, ambos do artigo 3º do mesmo diploma legal. No dia 9 de setembro de 2020, a SFF encaminhou o Memorando 369, através do qual encaminhou a nota técnica 158, com valores iniciais da base de remuneração da Energiza Acre, já contabilizando os efeitos provocados pela medida provisória 998 de 2020. No dia 11 de setembro de 2020, esta proposta preliminar de revisão tarifária, que será colocada ao escrutínio público da Sociedade do Estado do Acre, foi encaminhada à Energiza Acre e ao Conselho de Consumidores da Concessionária. Pela nota técnica 179 de 2020, de 9 de setembro, a SGT consolidou o cálculo da proposta de revisão da concessionária para ser colocada em consulta pública. Senhores diretores, é o que temos a relatar. A sustentação oral desse item já foi realizada na deliberação do item da Serom, pelo representante da Energiza. Logo, passa a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores, faço referência à exposição já feita pela Procuradoria, também no caso, no item anterior, o caso da Serom, assim como faço referência ao próximo item, o item 3, que, se não me engano, também trata de RTE. Então, com essas palavras, fecho a apresentação da Procuradoria. Agradeço a manifestação do ilustre Procurador-Geral da Anel, doutor Luiz Eduardo. Passo a leitura da fundamentação. Senhores diretores, a revisão das tarifas da Energiza Acre, segundo a proposta de revisão preliminar encaminhada pela SGT, conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores do Estado de 4,87%, sendo 5,55% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 4,72% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio decorre, primeiro, do reposicionamento dos itens de custo das parcelas A e B, com efeito tarifário de 11,66%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, com efeito tarifário negativo de 2,18%, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoram até a data da presente revisão, que representam um impacto negativo de 4,6%. Senhores diretores, na sequência, eu vou solicitar ao secretário-geral, por favor, que coloque a apresentação técnica realizada pela SGT e SFF, uma vez que este processo é análogo ao processo anterior de deliberação do reajuste tarifário extraordinário da Energiza Rondônia, que já foi aprovado por esse colegiado. Senhor secretário-geral, por favor, peço que coloque a apresentação das áreas técnicas da ANEL. Senhor diretor-geral, senhores diretores presentes, senhores representantes da Procuradoria e Secretaria-Geral e demais interessados que nos acompanham pela internet, Bom dia a todos. Meu nome é Roberto Pereira Alves, sou especialista em regulação, trabalho na subentendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Nesta apresentação, abordarei o tema Apuração da Base de Remedoração Regulatória, BRR, no âmbito da proposta de abertura de consulta pública para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária, RTE, solicitada pela Energiza Acre. Inicialmente, saliento que a receita de uma concessionária de distribuição é composta de três parcelas, as quais incorporam os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica, que serão melhor detalhadas na apresentação da subentendência de gestão tarifária. No entanto, cabe destacar que os custos associados aos investimentos realizados pela concessionária em bens e instalações necessárias à prestação do serviço de distribuição estão compreendidos na parcela B, Os citados investimentos, por sua vez, compõem a Base de Remedoração Regulatória, BRR. Na BRR, decorrem duas componentes de custos da parcela B, quais sejam 1. A reintegração do capital investido, que é dada por meio da subcomponente Cota de Reintegração Regulatória, a qual tem como base de cálculo a BRR bruta e a taxa de depreciação média da base de remedoração. 2. A remuneração do capital investido, que é a componente da parcela B, dada pela relação entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital, o Oc. A BRR é obtida pelo levantamento e valoração dos investimentos realizados. A solicitação da RTE, objeto da presente proposta de abertura de audiência, está prevista no contrato de concessão de distribuição 3 de 2018, bem como no anexo do edital de leilão 2 de 2018, conduzido pelo BNDES, nos processos de desestatização das distribuidoras do grupo Eletrobras. Destaques que a RTE não se dá de forma automática. A concessionária, ao pleiteia a RTE, tem que atender aos critérios estabelecidos na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato. Quais sejam? 1. A revisão ocorrerá em substituição a um reajuste anual. 2. O pedido deverá ser apresentado formalmente com antecedência mínima no prazo de um ano. 3. Deve ser aplicadas as regras vigentes, ou seja, os contratos e os regulamentos. 4. A distribuidora pode solicitar a avaliação completa da base de remuneração. 5. A revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. A concessionária já passou por três processos ordinários de revisão tarifária. O primeiro ocorreu no ano de 2005, o segundo em 2009 e o terceiro em 2013. O quarto processo de revisão ordinário estava previsto para ocorrer em 2017. Porém, à época, o serviço estava sendo prestado por meio de designação do poder procedente. A revisão foi então postergada. Portanto, desde 2013, não foram adicionadas à receita da concessão as componentes de reintegração e remuneração do capital investido. Em 2018, foi realizado o leitão para a desistilização da empresa, do qual sagrou-se o vencedor, o Grupo Energiza. Em outubro de 2018, foi assinado o contrato de concessão, passando a empresa a denominar-se Energiza Acre, distribuidora de energia SA. Em dezembro de 2018, a Energiza Acre solicitou o processamento de uma RTE em 2019, bem como a avaliação completa da BRR, entregando o laudo de avaliação em agosto de 2019. No entanto, devido a inconsistências identificadas no laudo, bem como da não apresentação da base de dados geográfica da distribuidora, a diretoria indeferiu o pleito de RTE. Em dezembro de 2019, a Energiza Acre solicitou o processamento de uma RTE em 2020 e entregou o novo laudo em agosto de 2020, o qual está em processo de fiscalização. A RTE está prevista para 13 de dezembro de 2020. A avaliação dos ativos que compõem a BRR é realizada por empresa credenciada pela NEO, conforme a resolução normativa 635 de 2014. A empresa avaliadora elabora o laudo de avaliação, que é fiscalizado pela SFF. Por se tratar de uma avaliação completa da BRR, o escopo da fiscalização abrange todos os ativos registrados no patrimônio da empresa até junho de 2020. O regulamento aplicável ao laudo é o submódulo 2.3 do PRORET. Com o objetivo de dar uma visão geral, farei uma cinta dos procedimentos de fiscalização para validação do laudo apresentado pela concessionária. Os trabalhos consistem essencialmente na verificação e validação dos dados de entrada disponíveis, bem como na verificação da conformidade dos cálculos nos termos do regulamento vigente. Como dados de entrada, são verificados os dados físicos dos ativos constantes na base de dados geográfica da distribuidora, BDGD, cuja validação é conduzida em um processo de fiscalização específica da SFF. Os testes consistem no cruzamento de uma amostra das bases de dados e o laudo. Além disso, são realizados testes para verificação dos cálculos disponíveis no laudo de avaliação, seja da valoração dos ativos, da depreciação acumulada, dentre outros, com o objetivo de atestar sua coerência com os procedimentos definidos no submódulo 2.3 do PRORET. Não se encontrando inconsistência no laudo ou após corrigi-las, caso existente, tem-se a BRR fiscalizada. O laudo de avaliação da Energia ISACRE está em processo de fiscalização. Preliminarmente, verificou-se que a documentação inicial necessária ao processo foi entregue tempestivamente. Quanto à verificação dos dados da BDGD, De 16 a 20 de dezembro de 2019, a SFR realizou fiscalização na base entregue em 17 de novembro de 2019. Em 16 de agosto de 2020, a Energia ISACRE encaminhou nova BDGD. Realizados os procedimentos de BDGD entregue e o laudo de avaliação, Obteve-se uma percentual de 91,1% de conciliação, Nível considerado satisfatório pela fiscalização para fins de abertura de audiência pública. Neste slide, apresentamos os valores provisórios da BRR da Energia ISACRE, Ainda objeto de fiscalização, Cujo valor bruto é de aproximadamente R$ 1 bilhão, E no valor líquido, de cerca de R$ 623 milhões. A taxa média de depreciação anual da BRR é de 3,76% ao ano. Ressalta-se que os valores apurados da base bruta e líquida Já consideram os efeitos da medida provisória 998 de 2020. Como citado, a última revisão tarifária ordinária da concessionária ocorreu em 2013. Isso equivale a dizer que a atual tarifa somente compreende os ativos adicionados ao patrimônio da empresa Até aquele ano. Adicionado a esse fato, ressalta-se que na solicitação da RTE, A empresa requeriu a avaliação completa da BRR. Isso implica no levantamento quantitativo do universo dos ativos em serviço na concessão Na data base de 30 de junho de 2020. E na apuração da avaloração e aplicação da depreciação de cada um desses ativos, Dentre outros procedimentos. Na avaliação completa, em virtude do levantamento quantitativo, Também são ocorridas eventuais diferenças entre as bases de dados técnica, A base contábil e o largo de avaliação. Diferenças essas detectadas por meio do procedimento de conciliação realizado. Nesse procedimento são identificadas as chamadas sobras físicas, Que se refere aos ativos que se encontram em serviço, Mas que não estão registrados no patrimônio, Logo não compondo a BRR. O sub-módulo 2.3 traz os procedimentos e critérios para que tais bens sejam admitidos na composição da BRR, Sem ter esse um dos principais pontos a serem fiscalizados. Lembrando que há tratamento específico para as sobras físicas, Em virtude da edição da MP998 de 2020. Por fim, apresenta-se a visualização da segregação, Por marco temporal e pela existência em ou não de registros patrimoniais, Dos ativos da BRR líquida, abordado no item anterior. Nas cores azul e verde, estão demonstrados os ativos que estão em serviço, E também estão registrados no patrimônio, os ativos conciliados. Nas cores em tom avermelhado, estão demonstrados os ativos que estão em serviço, Mas que não se encontram no registro patrimoniais, as chamadas sobras físicas. A porção em azul, que corresponde a 46% da BRR, Se refere aos ativos que já estão considerados na tarifa, Ou seja, registrados no patrimônio até 2013. A porção em verde claro, correspondente a 15% da BRR, Se refere àqueles ativos registrados entre 2013 a fevereiro de 2017, A data base do processo licitatório. E a porção em verde escuro, que corresponde a 32% da BRR, São os ativos adicionados ao patrimônio entre março de 2017 e junho de 2020. Por fim, as sobras físicas correspondem a cerca de 7% da BRR, As quais tem tratamento específico dos termos da IP998 de 2020. Agradecendo a todos pela oportunidade, Fica registrado o meu muito obrigado. Obrigado. Senhor secretário-geral, a apresentação da SGP está sem som. Nós vamos reiniciar aqui. Obrigado. Por favor, o pessoal da técnica formal está acontecendo. Obrigado. 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 por favor fomos informados que o som está muito baixo então o pessoal vai tentar aumentar o som o pessoal vai tentar o pessoal vai tentar o pessoal vai tentar a sua sugestão aqui vamos suspender a deliberação desse item vamos passar para um outro processo que não precisa de apresentação enquanto o pessoal equaciona senhor diretor geral a gente poderia sugerir a técnica que fez a apresentação que a doutora Cecília ela pediu para fazer a apresentação ao vivo o que lhe parece ou talvez aguardar para um segundo momento mesmo não então se a Cecília puder fazer a apresentação ao vivo vamos lá já entra ao vivo com o PowerPoint né vamos tocar então Cecília por favor acho que a palavra está com você eu acho que a Cecília não está na sala não está sim está aqui na sala eu podia projetar o PowerPoint né para a Cecília fazer a apresentação vocês estão me ouvindo? sim Cecília eu peço desculpa ontem à noite eu testei várias vezes eu não sei o que aconteceu acho que nessa história de ser um arquivo muito grande acabou perdendo alguma coisa peço mil desculpas de viu gente antes de mais nada bom mas a gente quem sabe faz ao vivo né como diz o Falcão quem sabe faz ao vivo é isso mesmo mas vamos lá só projetar o PowerPoint né aí você pode apresentar a Cecília tá eu vou projetar aqui só um minutinho que eu estou abrindo tá eu vou gravar então aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 mais do que está impactando realmente cada um dos custos. Temos os encargos setoriais que estão impactando os custos em menos 4,04%. Eles estão impactando especialmente por conta da CDE a uso, que em função da MP998 de 2020, ocasionou uma redução de menos 4,16%. A Energisa Acre antes era considerada uma concessionária do Sul e Sudeste. Agora, ela passou a ter seus custos rateados com as concessionárias do Norte e Nordeste. Com isso, houve uma redução de menos 4,16%. Os custos de rede básica estão aumentando em 2,77%, principalmente em função da rede básica e rede básica de fronteira, que estão aumentando 1,79% e 0,81%. Por conta da resolução homologatória 2726, que homologou as tarifas de transmissão. Já os custos de energia estão impactando a tarifa em 0,09%. Em especial, em razão dos contratos bilaterais, que reduziram 0,64%. Esses contratos são contratos de térmicas em isolado, que tem como tarifa teto o ACR médio. Em função da MP998, o ACR médio foi alterado sua forma de cálculo do ACR médio e teve uma redução de 11,3%. Com relação aos itens de parcela B, é importante destacar que os custos operacionais, eles seguem as regras de reajustes normais, ou seja, são autorizados pelo IPCA menos fator X. A gente calculamos que o custo operacional sobre a parcela B é de 66,91%. E o que resulta num custo operacional em 2019 de 147 milhões de reais. Aplicando o IPCA menos fator X, resulta num custo operacional de 151 milhões de reais. Um impacto na revisão de 0,71%. Já a remuneração de capital, ela está variando 99,3%. Mais especificamente em função do efeito da base líquida, que está impactando em 77,3%. O impacto na revisão de 7,34%. A cota de reentregação, que é outro ponto que está sendo objeto da revisão, da nossa revisão extraordinária, está variando 55,3%. Mais especificamente por conta do efeito da variação da base de remuneração bruta, que está impactando em 56,9%. Um impacto total na revisão de 2,50%. Já as anuidades, elas impactam mais principalmente por conta da variação dos parâmetros, que estão variando 42,8%. Com isso, a gente tem um impacto na revisão de 1,80%. Além disso, nós temos os componentes financeiros, que eles perduram na tarifa por 12 meses. Esses efeitos, eles estão reduzindo em 2,18%. Em especial por conta da conta Covid, que está sendo revertida. 75% dela já está sendo revertida nesse processo tarifário, impactando em 9,93% o processo. Com isso, a gente resulta numa tarifa convencional final de R$ 15,92 por megawatt-hora. É importante destacar que ela varia abaixo da inflação, 57%. Enquanto o IPCA está variando 90%, e o GPM 90%, e o IPCA está variando 70%. Se observarmos um ranking da tarifa, a energia sai da 28ª posição para a 18ª posição. Uma variação de 3,89% na tarifa B1, residencial B1. A competição das tarifas. Sem tributos, nós observamos que as tarifas estão com um custo de energia de 36%. E um custo de distribuição de 49,6%. Um custo de transmissão de 4,9% e os encostos setoriais de 8,1%. Com tributos, a gente tem que os tributos passam a compor 27% da tarifa. Os custos de energia, 26%. Os custos de distribuição, 36%. Os próximos passos da revisão tarifária extraordinária. O período de contribuição será a partir de 16 de setembro. Concessão virtual em 15 de outubro. O fim de 3 de novembro, o fim do período de contribuições. 8 de dezembro, o resultado do processo tarifário. E 13 de dezembro, o início da vigência das novas tarifas do Energiza Acre. Agradeço a todos pela oportunidade. Muito obrigada, desculpa, gente, as falhas. E estamos à disposição, se vocês precisarem. Agradeço a apresentação da Cecília. Cecília, não há o que se desculpar. A Nel, toda a sua equipe técnica, fizeram um esforço muito grande. Fizeram um esforço muito grande para poder não paralisarmos nossas atividades. Nós não estávamos preparados para uma situação tão longa de isolamento social, mas, como você mesmo disse, quem sabe faz ao vivo. Então, foi muito bem esclarecido todos os pontos trazidos. Senhores diretores, a apresentação da Cecília, ela já deixou muito claro que, na parcela A, os custos com encargos setoriais impactaram o resultado em 3,89%. E aí, dentro desses encargos, destaca-se a revisão da cota da CDEU para o Acre a partir das alterações promovidas pela medida provisória 998 de 2020, com repercussão na regra de rateio do encargo para o Estado do Acre, que passou até o mesmo critério de rateio dos demais consumidores da região norte do Brasil. Dessa forma, a redução deste custo impactou negativamente, ou seja, impactou reduzindo a tarifa em 4,16%. Segundo a SGT, essa redução significativa é uma das repercussões da medida provisória MP998, que alterou também a forma de cálculo do ACR médio, de modo a excluir desse cálculo o custo relativo ao transporte. E aqui, apenas para destacar, aqui no Acre, saiu de R$ 305,00 por MWh para R$ 270,00 por MWh. O último comentário que eu vou fazer é o parágrafo 35. Destaca-se que está sendo considerado no presente processo de tarifário a reversão em favor dos consumidores de 75% dos valores repassados à concessionária referente aos recursos da conta COVID. Ou seja, ainda restará uma quantia, em torno de 25%, do valor do empréstimo da empresa para atenuar, amortecer o impacto da tarifa no ano que vem. De maneira que esses recursos possam ser utilizados para amortizar eventuais aumentos tarifários nos processos tarifários subsequentes. Os montantes considerados somam a quantia da ordem de R$ 50 milhões, contribuindo dessa forma para amenizar o efeito para os consumidores em 9,93%. O comentário que a doutora Cecília fez é bastante pertinente, que a correção da tarifa é um pequeno valor. Ela está muito abaixo dos índices oficiais de inflação, enquanto a tarifa evoluiu nos últimos 10 anos 57%, nós temos o IGPM com 90% e o IPCA com 70%. Feito esses comentários, eu passo a leitura final do dispositivo, que é do exposto e com base em todos os documentos constantes no processo 48.570.50 de 2019, voto pela instauração de consulta pública no período de 16 de setembro a 30 de outubro de 2020, concessão virtual de audiência pública a ser realizada em 15 de outubro de 2020, com a participação dos consumidores, agentes envolvidos e sociedade geral do Estado do Acre, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Acre. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Bom, eu só tenho um comentário aqui, ressaltar, é que a agência tem feito, sob o ponto de vista da geração, tem feito um esforço grande para contribuir para a redução da pressão tarifária em todos os estados do Norte. E aqui com destaque para o Acre, para a Rondônia e para a Amazonas. Por meio do quê? Por meio da subrogação da CCC. Com o processo de subrogação que tem sido aprovado, então, de um lado, a gente reduz a conta de CCC, permite a redução, e do outro, nós permitimos a realização de investimentos em redes de distribuição que ajudam, contribuem para a melhora da qualidade no atendimento aos consumidores locais, sem pesar na tarifa dos consumidores desses estados. A gente está falando aqui especificamente de IAC, da interligação de Cruzeiro do Sul, Emanuel Urbano, Assis Brasil, e dentre tantas outras localidades que já tiveram a subrogação aprovada, o que contribui para, também, junto com todas as medidas que foram tomadas no âmbito legal, mas no âmbito regulatório, contribui para nós obtermos índices de reajuste mais favoráveis e menos impactantes para todos os consumidores. Eram essas minhas considerações. Obrigado. Senhores diretores, também não poderia de aqui reafirmar todos os efeitos que a medida provisória 998 estão refletindo também no estado do Acre, em que o doutor Sandoval traz com maestria e sabedoria os reflexos de todas essas medidas no ambiente da Eletroacra, empresa a qual eu já fui há um tempo passado diretor, tive uma atuação no estado do Acre, e a gente sabe que essas medidas implementadas pela medida provisória 998, elas vêm com um único objetivo, de atenuar, de criar um momento tarifário adequado para essas empresas da região norte. Aqui relembro a então incursão que o ministro Bento Albuquerque, quando nos chamou no ministério, para falar da escalada tarifária, que nós estávamos a observar, em todas essas empresas oriundas do processo de desestatização do grupo Eletrobrás. E agora, num momento ímpar dessa casa, nós estamos aí conseguindo obter frutos, mas frutos, sobretudo, vou aqui fazer igual o doutor André, para frasear o doutor Sandoval, sem alquimia nas nossas tarifas, mas fazendo em cima de um modelo calcado em estudos técnicos, em medidas técnicas, em medidas lastreadas numa construção a quatro mãos, medidas construídas com o Senado, medidas construídas com o Ministério de Minas e Energia, com essa casa, com o governo federal, que teve, e aqui a gente tem que louvar a ousadia, de avançar com a medida provisória, que se denomina medida provisória do consumidor. Por quê? Porque essa medida provisória tem uma série de pontos que verdadeiramente vêm para atenuar a tarifa dos brasileiros. Então, só dizer da alegria que a gente tem de estar hoje abrindo um processo tarifário, doutor André, com números tão razoáveis. O doutor André, que já esteve no Acre aí em 2018, na sequência em 2019, perdão, a pedido do senador Petecão, na época, para tentar ir lá justificar um ambiente de um reajuste, salvo engano, na época, na casa de quase 20%. Então, hoje a população do Acre, os consumidores de energia da Eletroacre, por meio dessa consulta pública na relatoria do doutor Sandoval, eles poderão observar que essa agência vem trabalhando constantemente naquela pauta que nós julgamos como uma pauta essencial para os brasileiros, que é a modicidade tarifária. E quando a gente fala em modicidade tarifária, a gente não fala em privilegiar consumidor. Pelo contrário, quando a gente tem tarifa, quando a gente tem energia abundante, energia com qualidade, e energia a preços adequados, a gente tem um cenário, que eu diria um cenário de auspiciosidade, um cenário favorável tanto para a concessionária, quanto para os consumidores, mas não só para esses dois, mas para o cenário geral da economia do país, porque a gente, com isso, a gente impulsiona, a energia passa a ser vetor de desenvolvimento. Então, só para benizar, doutor Sandoval, da sua sensibilidade de ter conseguido capturar da melhor forma possível, dar o melhor tratamento ao aproveitamento da conta Covid, ao aproveitamento das decisões da medida provisória 998, e novamente louvar esse colegiado, louvar a atuação das nossas áreas técnicas da agência, que um trabalho árduo que nós iniciamos em 2018, com o apoio de todos, a pauta que eu lembro quando o doutor André foi na Câmara dos Deputados apresentar o que era o planejamento foco dessa casa, onde nós colocamos lá um tripé, e esse tripé se traduzia na modicidade tarifária. era a nossa pauta primeira e continua sendo a nossa pauta primeira em que a gente, eu tenho certeza, que até os últimos dias do nosso mandato nós iremos perseguir e com a certeza que a gente vai ter plantado essa sementinha de que o equilíbrio no setor elétrico ele deve ser constante. E o equilíbrio, ele não se pauta, conforme eu tenho lido ultimamente, em dizer que a agência tem que mudar de posição, que a agência tem que mudar de pensamento. Não, não acredito que seja isso. A agência, ela tem que ter estabilidade regulatória, tem que ter previsibilidade regulatória, tem que ter segurança jurídica e tem que estar pautado numa coerência. E o que a gente está conseguindo imprimir nessa casa é um modelo coerente, é um modelo de segurança regulatória, de segurança jurídica, mas, sobretudo, de previsibilidade das normas. Então, parabéns a todo o colegiado, a toda a equipe técnica da agência e louvar o voto do nosso excelentíssimo senhor diretor, doutor Sandoval Feitosa. São os meus comentários, senhores diretores. Diretores, só destacar mais uma vez os efeitos das duas medidas provisórias que foram editadas pelo governo do presidente Bolsonaro, sobre a liderança do ministro Bento, que promoveram redução de tarifa. Então, aqui, a proposta do diretor Sandoval é usar 75% do valor da conta Covid, o que vai implicar em amortecimento tarifário de 9,93%, associado, esse comando veio da MP 950, associado ao comando da MP 998, que é a MP que está sendo chamada e de maneira acertada pelo fato de trazer diversos benefícios tarifários para o Brasil todo, para os estados do Nordeste, para aquelas concessões que passaram por privatização e para os estados do Norte, de mais de 10,33%. Então, somando os efeitos da MP 950, com os efeitos da MP 998, nós estamos falando aqui em mais de 20% de desoneração tarifária. Acho que esse é um trabalho que merece ser ressaltado. O doutor Efraim sintetizou bem quando assumimos a gestão junto com o diretor Sandoval em agosto de 2018, o nosso maior desafio era tarifa. Tanto é que no final de 2018 e os primeiros meses de 2019, a nossa vida na ANEL era receber bancadas federais de estados do Norte e do Nordeste para tratar de tarifa. Recebi praticamente a bancada federal de todos os estados do Norte. E aqui, quando eu falo a bancada federal, não era um deputado, não. Viam todos os deputados, o coordenador da bancada, junto com os três senadores e alguns dos casos acompanhados do governador e do presidente da Assembleia Legislativa. isso de mais de um estado. Então, um trabalho sério que foi feito, um trabalho onde a gente mostra a conexão dos órgãos do setor, da ANEL, do Ministério, com o Congresso Nacional e com a vontade do governo federal. E isso tudo se traduz, então, em duas medidas, três medidas efetivas. A primeira delas, em março de 2018, quando retiramos R$ 8,2 bilhões da tarifa, que foi a antecipação da conta ACR, e isso permitiu que todas as concessionárias do Brasil se beneficiassem com redução tarifária, fazendo uma média Brasil, foi 4% de redução em 2019 e 1,2% agora em 2020. Associada a essa medida, teve, então, a MP950, que agora, ela por si só, traz um benefício de 9,93%, que associada à MP998, assinada agora no último dia 1º de setembro, traz mais outro benefício relevante para os consumidores do Acre, de 10,33%. Então, esse trabalho, esse trabalho sério que está sendo feito e que está se revestindo em resultados concretos, beneficiando toda a sociedade, todos os consumidores, eles precisam ser apresentados e os consumidores vão se beneficiar do resultado desse trabalho. Eu digo aos senhores diretores que avançamos muito, trabalhamos muito, mas podemos e queremos fazer mais. Então, aqui é o resultado que beneficia todos os consumidores do Estado do Acre. Então, em votação a matéria. Acompanho a proposta de voto do doutor Sandoval, relator da matéria. Senhor diretores, acompanho com louvor o voto do excelentíssimo senhor diretor Sandoval Feitosa. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria do Anel decidiu instaurar consulta pública no período de 16 de setembro a 30 de outubro de 2020, concessão virtual ser realizada no dia 15 de outubro de 2020, com a participação dos consumidores e dos agentes envolvidos usando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Acre. Próximo processo. Item 3 da pauta. Processo 48.500.5171-2019-39. Assunto. Resultado da consulta pública número 33-2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária no mecanismo de realocação de energia, MRE. O diretor-relator originário, Rodrigo Limpio Nascimento, depois teve um voto da diretora Elisa e agora o voto visto do diretor-relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informamos que há dois pedidos de sustentação oral para este item também. Senhor secretário-geral, por favor, gostaria de sugerir uma pequena inversão na pauta. Eu estou com um probleminha nessa versão do voto. se o diretor Efraim permitir, ele poderia ler o próximo voto? Estou apto, senhores diretores. Então, senhor diretor-geral, podemos passar para o próximo item? Sim, claro, podemos pregoar o item 4 e na sequência voltamos para o item 3. Item 4, processo 48.500.005393, barra 2019, traço 51. Assunto, requerimento administrativo interposto pela empresa Luz e Força Santa Maria S.A., com vistas à aprovação do contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública celebrado entre a requerente compradora e a Santa Maria comercialização e serviços de energia limitada vendedora, pactuado em decorrência do resultado de processo licitatório correspondente ao edital de compra de energia elétrica convencional número 1 de 2019. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que há um pedido de sustentação oral também para este item. Senhores diretores, trata-se de requerimento administrativo pela Força e Luz no tocante à aprovação dos contratos de comercialização de energia celebrado com a Santa Maria comercialização e serviços de energia em decorrência do processo licitatório qual vamos discorrer. A Santa Maria é titular da concessão do serviço público de distribuição por intermédio do contrato de concessão 20 de 1999, sendo enquadrada como distribuidora no mercado próprio inferior a 500 gigawatts ano. Conforme acabou o sulegal vigente constituído na 10.848 decreto 5.163, ambos de 2004, as distribuidoras classificadas com o mercado próprio inferior a 500 gigas ano, possuem a faculdade, dentre outras, de adquirir energia elétrica para atendimento dos seus consumidores por meio de processos de licitação pública ou por elas realizadas. Como não podia ser diferente, a regulamentação da agência a respeito da matéria instituída no submódulo 11.11 dos procedimentos de regulação tarivária materializa a possibilidade de aquisição de energia por meio de procedimento licitatório público o qual a gente cita o artigo 7. Nessas circunstâncias, a Santa Maria realizou certame público para aquisição de energia em agosto de 19 nos termos do edital devidamente publicado estabelecendo dentre outras as seguintes condições de compra montante equivalente a 15 megawatts médio prazo de 15 anos início de suprimento em janeiro de 20 de acordo com as informações constantes nos autos certame teve 13 solicitações de habilitação 7 proponentes habilitados e oferta de lance de duas comercializadoras ao final da fase fechada sagrou-se vencedora a Santa Maria comercialização agente comercializador do mesmo grupo econômico da distribuidora diante deste resultado em setembro de 19 a Santa Maria protocolizou o requerimento para aprovação do registro pela agência do contrato firmado pela Santa Maria de comercialização nos termos preconizados do item 23 sub modo 11.1 do PROREG conforme resolução conforme resolução 783 o qual estabelece os critérios de procedimentos para controle dos contratos de comercialização de energia elétrica o citado instrumento firmado caracteriza-se como um contrato de comercialização de energia a partir de licitação pública por sua vez o supracitado item 23 do sub módulo 11.1 do PROREG prescreve que o agente de distribuição que optar pela aquisição de energia elétrica em licitação pública por ele promovida deve firmar CCVE aprovado pela ANEL e registrado na Câmara de Comercialização Logo o requerimento administrativo em questão foi direcionado para análise da superintendência de regulação de estudos de mercado quanto a conformidade regulatória o que culminou com a seguinte análise a SRM apontou desconformidade para outras questões avaliadas cabendo em linhas gerais destacar o seguinte que a redução de montantes contratados por mudança na alocação de cotas de garantia física sem amparo legal com possível efeito na atratividade do leilão alteração de montantes contratados por migração de consumidores para o ambiente de comercialização livre também com impacto potencial na atratividade do certame realização de fase fechada por meio de recebimento de mensagens eletrônicas reduzindo a rastreabilidade do processo modalidade de garantia adotada possibilitaria gestão de montantes contratados entre as partes podendo ocasionar impacto à modicidade tarifária deságio do valor de compra resultante da licitação face limite regulatório inferior aos patamares observados em contratos análogos e empresa vencedora do processo licitatório pertencente ao mesmo grupo econômico em 25 de outubro por meio do sorteio fui sorteado relator ato contínuo a Santa Maria fez juntada nos autos contrapondo as considerações da SRM conforme nota técnica 119 com o intuito de ao seu juízo elucidar determinados apontamentos da superintendência na ocasião a distribuidora clamou pela aprovação e registro do contrato firmado por entender cumprido todos os requisitos legais e normativos regentes da matéria posteriormente ao protocolo supracetado expediente seguiram-se os outros protocolos bem como reuniões com representantes da empresa sendo a última delas realizadas em março de 20 da documentação e das interações pode sintetizar as alegações da Santa Maria como a redução ou ampliação dos montantes contratados por decorrência da modificação da locação de cotas de garantia física não seria vedado pela legislação em vigor no mais condição análoga constou de contratos firmados e homologados pela agência refutando assim o primeiro argumento da SRM na mesma linha ainda existir a impedimento legal a previsão de aumento de montante contratado em caso de retorno de consumidor livre a condição indicativo e tal condição também constou de contratos já aprovados pela agência assim mesmo como a agência já fez nos casos de autoridade subcontratação involuntária nos casos de uma evasão muito grande de consumidores livres para ambos os casos de alteração dos montantes tais ações seriam praticadas após esgotados todos os mecanismos regulatórios registrados pela SRM como mais apropriado para lidar com a variação de mercado o outro item o leilão teria sido desenvolvido atendendo as boas práticas em harmonia com as prescrições legais de modo a resguardar a lisura do procedimento objetivando a aquisição de energia em condições de preços mais vantajosas instrumento de garantia adotada seria de prática usual do mercado estando presente em diversos instrumentos contratuais do ambiente de contratação livre tendo o contrato outras disposições para mitigar efeitos de inadimplemento comparação do valor de deságio com outras contratações similares não seria plenamente adequado pois as condições de compra e preços de mercado são distintas adicionalmente teria sido obtido deságio evidente ainda que o menor percentual faça a tarifa de energia do supridor atual e não haveria vedação legal a participação da empresa do mesmo grupo econômico tão pouco proibida a firma de acordo entre as partes prática regulada pela própria agência buscando dirimir tais questões nós encaminhamos as questões para a procuradoria federal da agência em resposta a procuradoria federal desenvolveu uma cuidada cuidadosa contextualização conceitual concernente aos processos concorrenciais inclusive envolvendo partes relacionadas bem como vistoriou as evidências do caso concreto concluindo nos termos do parecer 2007 de 2020 o rito praticado pela Santa Maria não afronta a legislação mas deve ser votulado como legal apenas se evidente a economicidade da licitação as disposições contratuais também não se afastam das diretrizes legais e normativas porém devem ser pertinentes face ao objeto da concorrência e a economicidade certante e por fim a relação entre as partes relacionadas por si só não impede a homologação do contrato todavia e seja uma avaliação complementar sobre a sua comutatividade ou seja de sua compatibilidade com os instrumentos análogos diante dessas informações o material foi escrito no julgamento da reunião pública de 8 de setembro de toda sorte para possibilitar uma avaliação complementar retirou o processo de pauta para consulta a SFF no tocante ao juízo da comutatividade do contrato em resposta a SFF informou que os critérios definidos para mensurar a comutatividade do contrato entre partes relacionadas consignadas no artigo 24 da 699 não teriam sido cumpridos pela Santa Maria de toda sorte asseverou que o contrato em questão deve ser avaliado sob a ótica do submódulo 11.1 do PRORED por ser a norma específica a respeito da matéria sendo esses pontos mais relevantes a destacar encerro o relato senhores diretores temos um pedido de sustentação oral por parte da empresa com seu representante senhor Alexandre Ferreira bom dia a todos cumprimento da diretoria colegiada a procuradoria e a secretaria da ANEL na pessoa do doutor Efraim relator deste processo em primeiro lugar Santa Maria gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez se pronunciar no âmbito do processo que visa aprovar o contato de compra e venda de energia celebrado em decorrência do leilão público promovido pela empresa em 30 de agosto de 2019 a empresa solicitou a aprovação do contrato de compra de 15 MW médio por um período de 15 anos que foi resultado do leilão próprio realizado no dia 14 de agosto também de 2019 em 23 de outubro a SRM através da nota técnica 119 encaminhou o processo para a decisão dessa diretoria com o parecer sugerindo a não aprovação do CCM a Santa Maria ela possui mercado próprio inferior a 500 de gote ao arano então pela pela lei 10.848 decreto segundo 63 ano de 2004 e pela regulamentação do submódulo 11.1 do PRORED a empresa pode promover licitação pública para aquisição de energia elétrica no atendimento do seu mercado consumidor ainda conforme orientação recebida em reunião lá na SRM e do ponto de vista jurídico e regulatório uma vez que existem regras para negócio entre pais relacionadas a Santa Maria não encontrou regulamentação que vede participação de empresas do mesmo grupo nesse processo solicitatório o leilão foi realizado através da plataforma eletrônica SWAT e desse leilão foram ofertados 50 lances por duas empresas entre elas a Santa Maria comercialização de energia no tempo total do contrato nesses 15 anos o resultado do leilão ele revelou um desastre de 22% e uma redução na ordem de 105 milhões de reais na compra de energia elétrica da Santa Maria quanto aos pontos trazidos pela nota técnica 119 os itens 12 e 18 trata da cláusula contratual colocada pela Santa Maria de alteração dos montantes de energia contratado em decorrência da alteração de cotas e migração de consumidores para o ACF a Santa Maria se inspirou em outros contratos e outros processos que foram aprovados pela ANEL para a definição dessa cláusula e ela só seria exercida depois que se esgotasse em todas as outras ferramentas para que a Santa Maria reduzisse sua posição contratual em decorrência desses acontecimentos o item 28 da nota técnica 119 ela fala sobre as fases do leilão que foi realizado pela Santa Maria o leilão foi realizado em duas fases uma fase aberta outra fase fechada e nessa fase fechada que foi realizada através de correio eletrônico para a transparência total do processo a Santa Maria comercializadora ela teve que dar o seu lance primeiro que a outra empresa e a gente vê que a diferença de uma fase para a outra resultou numa economia ou numa redução dos custos de compra de energia na ordem de 20 milhões e meio de reais nesse quadro nós apresentamos o resultado final do leilão onde é importante destacar que do resultado final da primeira fase realizada na plataforma para o resultado final da segunda fase denominada fase fechada foi de 20 milhões de reais da proposta oferecida pela vencedora o que mostra que os resultados obtidos pela Santa Maria na realização de mais uma fase só trouxeram mais benefícios para a municidade tarifária quanto às garantias contratuais a nota técnica 119 ela cita uma fragilidade do mecanismo apresentado pela Santa Maria a Santa Maria disse no leilão que a garantia ao contrato seria registro contra pagamento é uma garantia usual e ela tem como principal objetivo evitar os financeiros desnecessários essa garantia ela é observada em contato de outros agentes citamos como exemplo a Coppel Engie Electra o Banco do Brasil e ela trata-se de haver o registro da energia somente após o pagamento realizado pela distribuidora quanto ao argumento da SRM sobre o livre exercício do contrato entre distribuidora e comercializadora a Santa Maria vê que existem regras no setor que já vão impedir que isso aconteça então a Santa Maria tem um histórico de não desrespeito às regras do setor e não seria diferente no exercício desse contrato com a comercializadora no item 38 a nota técnica é feito comparativo entre o deságio conseguido pela Santa Maria e por outras distribuidoras que realizaram também um leilão próprio só que esse comparativo ele falha quando ele não observa alguns pontos importantes entre eles que os leilões ocorreram em momentos completamente diferentes e o preço da energia ele tem uma volatilidade muito alta que as compras de energia e são que os montantes são diferentes e os períodos de entrega também são diferentes e além disso quando existe a comparação entre o deságio obtido pela Santa Maria e pela Coprel por exemplo não é levada em consideração que a tarifa perto da Coprel ela é 11% maior que o da Santa Maria o que naturalmente já faria com que a Coprel conseguisse um deságio maior do que o nosso quanto a comutatividade do contrato o item 6 do artigo 2º da resolução 699 diz que a comutatividade ela é verificada quando as cláusulas econômicas e financeiras elas são compatíveis com as praticadas no mercado por se tratar de um processo licitatório a Santa Maria intérprete o quesito comutatividade foi plenamente atendido além disso no memorando 381 da SFF ele finaliza dizendo que esse contrato ele é disciplinado por normas específicas e a gente cita lembra aí o submódulo 11.1 pro rét e ele deve ser então analisado sob a ótica desse normativo específico a Santa Maria procurou nas condições que ela inseriu nesse leilão aliar preço com a mitigação dos riscos de contratação sendo esses dois eles vão bater diretamente na tarifa praticada pela empresa o preço diretamente e o risco de contratação dos limites regulatórios o mercado da Santa Maria ele é eminentemente rural 30% do consumo de energia da empresa é para irrigação e esse consumo ele é bastante volátil ele é bastante variável com o clima o que leva a empresa a ter pouca gerência sobre o seu mercado de energia esse quadro ele demonstra muito bem nessa variação de mercado na Santa Maria a gente tem aí os montantes de energia medidos na CCE e a gente destaca o mês de janeiro um mês com uma grande volatilidade na energia medida nós pegamos como exemplo a variação de 2014 para 2015 chegando a quase 50% depois em 2016 voltando aos patamares de 2014 além do mês de janeiro os demais meses do ano contém essa volatilidade e é uma das coisas que a Santa Maria procurou se prevenir dentro do escopo do edital do contrato que ela afirmou os efeitos tarifários advindos da aprovação desse contrato eles já podem ser percebidos no reajuste tarifário de 2020 nós fizemos um exercício utilizando os dados preliminares encaminhados pela SGT inserindo os montantes de energia e de preço e o preço do contrato e a gente leva isso leva a uma redução do efeito médio de 2,78% é um valor relevante principalmente em tempos em que muito se falou dos esforços que foram empreendidos para redução da tarifa principalmente na contratação da conta Covid então é um efeito bastante significativo e a não consideração desse contrato no reajuste da Santa Maria ela vai causar um prejuízo muito grande para o nosso consumidor então antes de tudo que foi exposto Santa Maria solicita a aprovação do contrato foi decorrente do leilão realizado em agosto de 2019 nos termos do que define o submódulo 11.1 do PROREG era isso que a Santa Maria tinha a argumentar e agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos manifestarmos no âmbito desse processo muito obrigado temos mais sustentação secretário não era somente essa para este item era único então agradeço ao representante da Santa Maria e passo a palavra à Procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator a Procuradoria se manifestou nesse processo a pedido do diretor relator por meio do parecer número 267 nesse parecer a Procuradoria ela trilha o entendimento de que a contratação entre parte relacionada em si não é nenhum problema então a parte relacionada ela pode participar desses leilões é claro que cercada de algumas cautelas já que pode haver algum conflito de interesses na contratação então o ponto essencial que a Procuradoria levantou é a aferição da vantajosidade da contratação consideradas as peculiaridades do mercado naquele exato momento da contratação se estiver presente a economicidade a vantajosidade na contratação não há que se levantar qualquer irregularidade senhores diretores agradecer a fala do doutor Alexandre da da Santa Maria que trouxe aqui alguns esclarecimentos também agradecer a fala do nosso doutor procurador-geral doutor Luiz Eduardo e dizer para os senhores que em que pese nós estarmos diante de um cenário que se parece num primeiro momento peculiar e de que uma e de alguma complexidade na verdade eu diria que nós estamos num ambiente muito mais propositivos de que de encontrar caminhos de solução de melhorar os nossos normativos de aprimoramento do que verdadeiramente de dificuldade então conforme observado trata-se do requerimento impetado pela Santa Maria para visando a homologação do referido contrato de início cumpre registrar que a SRM possui competência para realizar análise deste tipo de contrato e com subsequente homologação e registro à exceção de casos envolvendo instrumentos entrepratos relacionados portanto diante do fato em que as partes contratantes pertencem ao mesmo grupo econômico mostrou-se acertada a submissão da matéria para apreciação do colegiado nessas circunstâncias propõe-se analisar o requerimento em duas vertentes na primeira delas averiguar-se as condições do certame e os ditames do contrato firmado atendem as disposições legais e normativas em vigor em um segundo momento avaliar a existência de vedação aprovação e registro do instrumento contratual por envolver partes relacionadas e adiantando e adiantando conforme procurador já o mencionou na nossa consulta procuradoria mesmo já tendo entendimento muito próximo do exarado no parecer há uma expressa elucidação quanto a questão dos normativos legais não há impedimento para a questão dos normativos legais haja vista que os critérios legais e normativos eles foram cumpridos e se há alguma vedação também com relação à aprovação do registro contratual por envolver partes relacionadas também foi superado haja vista que o próprio regramento da agência assim o permite o que ficará a cargo de nós diretores é analisar algumas questões que me parecem subjetivas mas que é possível enfrentarmos e tentarmos elucidar a questão das condições do certão licitatório e dispositivos contratuais conforme já pontuado o procedimento de chamada pública para aquisição de energia elétrica adotada pela Santa Maria para o atendimento de seus consumidores cativos possui amparo no parágrafo 12 do artigo do artigo segundo da 10 848 e no artigo 16 do decreto 5163 ambos promulgados em 2004 recorrendo a tal dispositivo resta evidente a questão dos 500 giga ao ano que podem adquirir energia para atendimento de seus consumidores mediante licitação pública essa previsão está segmentada no submódulo 11.1 do PRORET ou seja não há que se falar em ilegalidade no procedimento procedido pela Santa Maria da publicidade da habilitação e sistemática do leilão no tocante a publicidade e as condições de habilitação do edital do leilão SRM entendeu pela regularidade do certame ou seja não há questionamento quanto a esse ponto conforme editada a nota técnica 119 a SRM consignou a tempestividade da publicação do edital ocorrido em antecedência de 30 dias da realização da licitação conforme prescreve o PRORET já as condições de habilitação restaram expressas no edital do leilão denotando-se prática adequada da requerente no mais frise-se que a superintendência apontou o cumprimento do prazo normativo para submissão desta classe de contratos a serem aprovados pela agência que ou seja até 30 dias antes do início do suprimento segundo o anexo da resolução ou seja mais um requisito que também foi cumprido para além disso no tocante à sistemática a realização do certame listatório se deu em duas etapas uma primeira aberta no qual os participantes puderam apresentar lances sucessivos e uma segunda fechada onde facultou os proponentes submeter proposta única o primeiro conforme nós observamos teve aproximado mais de 37 lances o que denota concorrência o segundo em fase fechada a procuradoria também enfrentou mostrando-se que o que poderia parecer algo não rastreável pode também ter sido visto pode ser visto com olhar de louvável tendo em vista que obteve-se ganhos para os consumidores e entendemos com essa questão de rastreabilidade extremamente possível a fase aberta transcorreu com base em plataforma eletrônica não tendo sido identificada quaisquer inconvenientes pela própria SRM por outro lado a superintendência assentou a preocupação no tocante a fase fechada em dois aspectos previsão digitalista de execução a critério exclusivo por parte do contratante e a realização via correio eletrônico aqui eu peço venha SRM para discordar dos posicionamentos maior exarados por entender e acompanhar posicionamento da adulta procuradoria ao juiz da SRM a possibilidade da surpresa da etapa fechada a critério exclusivo da Santa Maria agregaria incertezas ao rito afastando o interesse de potenciais participantes da mesma forma apontou que a utilização de correio eletrônico traria insegurança aos participantes por falta de transparência e rastreabilidade para SRM esses pontos indicariam inadequação na metodologia empregada ao certame ainda que se reconheçam compreensíveis ponderações registradas pela superintendência agrega uma análise consideração exarada pela procuradoria em seu parecer 2007 onde restou constegnado que o objetivo central da avaliação da fase fechada na forma como foi delineada é averiguar o alcance dos melhores resultados econômicos ao certame com efeito julgo presente nos autos fatos dados e informações que possibilitam fundamentar a sistemática adotada do leilão em voga na busca por condições mais vantajosas inicialmente do arcabouço normativo vigente não se identifica detalhamento da rotina a ser adotados pelos agentes de distribuição na realização desses leilões em questão os ditames são de caráter geral permitindo à distribuidora certa discricionariedade a qual deve ser praticada em conformidade com as demais obrigações e deveres decorrentes da condição de prestadora de serviço público a meu ver data vem o posicionamento da SRM assim procedeu a Santa Maria na medida em que fundamentou a previsão da fase fechada conforme seus critérios na obrigação prevista em seu contrato de concessão de obter energia elétrica ao menor custo possível a distribuidora afirmou sua estratégia de reduzir o valor a ser negociado ainda em maior magnitude na realização da etapa de lances finais fomentando o comportamento competitivo entre os participantes buscando maximizar as margens de desconto quanto a realização da segunda etapa via correio eletrônico em que pese a alegada ausência de rastreabilidade a Santa Maria esforçou-se em demonstrar sua cautela na efetivação desta fase primeiro a requerente apresentou documento atestando que ao final da primeira fase o preço-alvo originalmente estabelecido igual a 195 não foi alcançado sendo o melhor lance equivalente a 198,70 adicionalmente consta nos autos a documentação descrevendo a dinâmica da etapa fechada a requerente respaldada no princípio da boa-fé objetiva inerente ao direito administrativo demonstrou que o período para a submissão do lance final ocorreu primeiro para Santa Maria e posteriormente para a RR comercializadora o que por si só afasta qualquer ilação de um procedimento equivocado desta feita julgo estarem demonstradas as evidências que corroboram o apontamento complementar suscitado no parecer de 2007 onde está notado que a fase fechada estaria justificada no caso é justificada caso o seu objetivo estivesse amparado no objetivo de obter melhores condições de competitividade e vantajosidade dos dispositivos contratuais senhores diretores em relação aos ditames do contrato a SRM elecou alguns dispositivos em potencial desacordo com as previsões legais acerca da matéria atinente a comercialização de energia elétrica notadamente a superintendência destacou duas situações previsão de acréscimo ou redução dos montantes contratados por alterações na alocação de cotas de garantia físicas e possibilidade de aumento dos montantes por retorno do consumidor livre ao mercado cativo de distribuidora sustentou a superintendência que a primeira situação confrontaria o disposto no decreto 5163 já que tal regulamento indica que os efeitos das mudanças da alocação das cotas de garantia física devem ser tratados via leilões de energia existente não cabendo alocar risco ao vendedor pois o mesmo está designado às distribuidoras para alguma situação mencionou que a lei 1848 indicaria a vedação ao aumento dos montantes dos contratos bilaterais ainda que decorrente do retorno de consumidor livre à condição de cativo relembrou ainda a superintendência que esse movimento não poderia ocorrer em menos de 5 anos segundo disposição da 9074-95 registrando deferência à manifestação técnica permito-me divergir também neste ponto por conta dos seguintes motivos inicialmente não obstante o apontamento da desconformidade legal das soluções contratuais adotadas a SRM elencou o contrato análogo firmado pela COPREL cooperativa de energia onde existe uma mesma previsão contudo com percentual máximo de variação de montante contratado nessas circunstâncias caso houvesse vedação legal ainda que o citado contrato preveja modulação para crescimento ou redução montante dos contratos o mesmo não poderia ser considerado conforme perante os diplomas aventados além do mais a Santa Maria por meio das petições juntadas nos autos posteriormente à expedição da nota técnica 119 destacou a aprovação pela agência de contrato da mesma categoria firmada com a cooperativa hidrelétrica de São Patrício CHESP sem qualquer modulação sem qualquer modulação da variação dos montantes contratados portanto similar ao atualmente previsto no contrato em voga frise-se que o contrato da CHESP também foi trazido à baila na análise da procuradeira constante no parecer 2007 no condão de registrar que assiste a Santa Maria pelos princípios da boa fé objetiva e segurança jurídica razão para considerar a regularidade do contrato hora submetido haja vista as exposições contratuais idênticas denota-se ainda da manifestação da procuradoria expresso aprontamento não apenas a respeito da justa expectativa da Santa Maria em ver o requerimento de homologação do contrato referido mas também quanto a necessidade de agência balizar a avaliação do momento do julgamento similar passado sobre pena de efeitos deletérios de cunho sistêmico não obstante os casos de homologação citados identificam-se na manifestação da superintendência preocupação quanto ao fato das disposições contratuais terem afetado a atividade do certame com elevação de incertezas e presumindo impacto no preço final porém para além das considerações supracitadas frisa-se que está acostado ao requerimento original esclarecimento da Santa Maria informando que quaisquer dos dispositivos contratuais atinentes à modificação do montante contratado serão exercidos em última instância após a Santa Maria ter participado dos MCSDs MVA e outros mecanismos regulatórios existentes no mais das informações prestadas é possível concluir o interesse de diversos agentes do certame eis que foram solicitados esclarecimento por 10 empresas e 13 interessados solicitaram habilitação sendo 7 deles habilitados com oferta sucessiva de duas empresas no trânsito escorrer das fases aberta e fechada resultando em um total de 50 lances em relação ao deságio do valor da compra inferior aos patamares observados em contratos análogos entende-se que tal comparativo por si só não se materializa como impeditivo homologação e registro do contrato isso decorre ao me ver por duas razões primeiro pois o preço de compra e venda especial no setor elétrico é resultante de um ponto de equilíbrio afetado por uma diversidade de variáveis dentre elas montante período condição energética presente e futura tornando por demais complexa a comparação de preços entre leilões distintos e em segundo pois o submódulo 11.1 do PRORET não apresenta limitadores quanto ao deságio mínimo mas tão somente limite de repasse o qual no presente caso foi atendido não menos importante cabe ainda citar um aspecto adicional considerando as condições do PRORET mencionada o preço de energia contratado e a atual relação dos contratos de aquisição de energia da distribuidora em consulta realizada a SGT identifica-se preliminarmente um efeito benéfico aos consumidores atendido pela Santa Maria as projeções iniciais apontam para uma redução do preço médio da compra de energia por volta de 2,9% com uma redução média estimada na tarifa dos consumidores da Santa Maria na ordem de menos 1,5% um aspecto complementar aportado pela SRM no âmbito das condições não adequadas do contrato diz respeito a modalidade de garantia adotado na categoria do registro contra pagamento na análise da superintendência tal previsão também afetaria a atratividade do certame e possibilitaria livre gestão entre as partes com impacto a modicidade tarifária o instrumento garantidor o instrumento garantidor também foi objeto do escrutínio da procuradoria tendo sido asseverado que o registro contra pagamento não se estabelece como garantia efetiva por outro lado pontuou que os efeitos colaterais seriam prejudiciais à parte contratora não restando evidente a dinâmica de eventual arbitragem contratual cabendo à diretoria examinar os efeitos na comutatividade isto é a compatibilidade com os instrumentos análogos em certa medida deve-se reconhecer que tal instrumento mostra-se como um mecanismo não robusto por outro lado não se pode deixar de registrar sua ampla aplicação das relações desse modo embora o instrumento previsto não possa ser enquadrado como uma garantia financeira fato é que novamente estamos frente a uma situação não vedada em normativo vigente pela agência e já citada na resolução normativa 783 que cuida dos critérios e procedimentos para controle de contratos excelente na matéria ao meu juízo o presente momento ainda que se possa ponderar o cabimento de eventuais aprimoramentos regulatórios futuros sobre a matéria visando maior segurança das operações de mercado não identifiquei evidências para impedir o registro do contrato por conta da garantia adotada ademais na dimensão do impacto da modicidade tarifária presume-se que os vigentes instrumentos regulatórios no processo tarifário cuidam da matéria pois bem superadas as questões relacionadas às condições certames do contrato firmado avalia-se a seguir a existência de vedação aprovação do registro instrumento contratual por envolver partes relacionadas e da relação contratual entre as partes relacionadas examinando o fato de o contrato ter sido firmado entre a Santa Maria e a Santa Maria comercialização empresas no mesmo grupo econômico a SRM expressou o entendimento que deveria vedar da participação de perna acionada nos dois polos do processo autonomamente operado pela distribuidora o qual visa a contratação de energia atendimento do seu mercado regulado de toda sorte em que pese as ponderações não se vislumbra por evidente tal vedação seja nas disposições legais seja nas normativas a respeito da matéria a 10.848 e o decreto 5.163 de 2004 não trazem esta restrição da mesma forma não se identifica no submódulo 11.11 do PROREG qualquer apontamento vedando tal prática como assim foi corroborado no parecer da procuradoria no mais buscou-se referência às questões em outros dispositivos nesse ponto vale registrar a figura expressa do contrato de comercialização entre as partes relacionadas conforme o artigo 24 da 7.8.3 de 2007 resolução interna desta casa indo além mesmo aos princípios de transparência e igualdade registrados no mencionado submódulo ditos pela SRM como prejudicados não foram afetados eis que o rito normativo prescreve que a distribuidora deve garantir acesso público transparente igualatório aos interessados do certame observando as demonstrações explícitas das condições de contratação esses preceitos pelos motivos já expostos na sessão anterior foram todos cumpridos ademais ademais merece registro a conclusão da parecida procuradoria em que diz a presença da parte relacionada em si mesma não é uma irregularidade mas traz crivo adicional a fiscalização da licitação e do contrato tornando especialmente oportuna a análise da comutatividade do contrato para sua aprovação por tal razão surgiu como conveniente e oportuna uma avaliação complementada a SFF que pelos critérios definidos assim diz a comutatividade não restou evidente pois não teriam sido apresentados pela distribuidora três cotações de mercado proporcionadas por outros fornecedores ou prestadores de serviço portanto não sendo observado o disposto no inciso 1 do artigo 24 da citada norma embora tenha registrado essa conclusão a SFF destacou ainda que a avaliação do referido contrato deve ser realizado à luz do 11.1 do PRORET ao ver da superintendência ainda que estejamos frente a um contrato entre partes relacionadas o seu objeto é disciplinado por normas específicas nessa vertente conforme já sustentado conforme já sustentado embora a SRM tenha recomendado a não homologação do contrato em meu juízo pelas razões já expostas não se identificou dos cumprimentos prestos normativos e diplomas legais associados à matéria assim compreendo ser possível ponderar pelo cumprimento do regramento específico dito pela SFF pondera-se ainda o fato de a norma em comento a resolução normativa 699 de 16 em linha com a observação da SFF não ser exaustivo ao ponto de elucidar por completas nuances para tipo de contrato em tela além do mais o artigo 24 da resolução 783 citado anteriormente nos apresenta um contorno relevante nesse ponto quando prescreve que os contratos de comercialização de energia elétrica celebrada entre as partes relacionadas devem observar o disposto da resolução normativa 699 mas na medida do que for cabível na medida do que for cabível ora perante tal cenário recorce a um normativo em seu princípio basilar buscando elucidar se há alguma conformidade dos fatos e informações de instrução com as referências regulatórias atinentes à avaliação da comutatividade o conceito regulador para o ponto em questão está sim disposto a comutatividade da contratação é verificada quando suas cláusulas econômicas e financeiras são compatíveis com as praticadas do mercado ou seja não há que se falar que o contrato ora em comento está fora do que se pratica no mercado esse referencial normativo foi trazido à tona também pela procuradoria se valendo ainda do capítulo do artigo 3º para sustentar que a equiparação entre contratos em suas dimensões negociais uma vez estabelecida a equivalência das obrigações ampara a caracterização da comutatividade desta feita dito de todo o cenário avaliado em especial da decisão da aprovação do contrato das condições contratuais similares como bem assentado pela procuradoria compreendo existir fundamento para a materialização e regularidade do instrumento contratual em análise por todo exposto proponho o provimento do requerimento administrado apresentado pela Santa Maria e a aprovação do contrato de comercialização em decorrência do resultado do processo citatório porque dito de outra forma senhores qualquer outra diretores encaminhamento será muito mais prejudicial a Santa Maria e tudo que se questiona aqui é a boa fé objetiva da Santa Maria e que aqui senhores diretores eu trago um exemplo claro de boa fé objetiva da Santa Maria a Santa Maria no processo e aqui é uma curiosidade no processo de PIS com FINS que aquela que a agência discute a devolução daqueles valores aos consumidores brasileiros é a única concessionária do país que está devolvendo integralmente aos consumidores o que por si só já é um gesto que a agência deve louvar é um gesto de boa fé e que merece ter uma atenção especial principalmente quando nós estamos a julgar processos em que o que mais se questiona seria no caso aqui a boa fé objetiva da Santa Maria no tocante ao processo não obstante compreendo oportuno o exame dos regramentos correlacionados a matéria em questão quais sejam a resolução normativa 783 ou submódulo 11.1 do PRORETE dessa forma julgo pertinente recomendar a SRM em articulação com a SGT e a SFF a reavaliação das atuais disposições regulatórias quanto ao rito de consulta pública com a finalidade de compra de energia elétrica para distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 gigas bem como a aprovação dos correspondentes contratos de compra e venda inclusive considerando a existência da parte relacionada esse apontamento que a gente traz aqui senhores diretores é mais para elucidar essas questões e a gente ter regras bem objetivas para que uma vez realizado todo um processo de citatório todo um processo de leilão por essas distribuidoras não venham nós num momento posterior num momento exposto simplesmente anular todo o processo acho que a gente deve analisar e a gente deve pairar sobre um ponto de um ambiente propositivo preventivo para que nós não tenhamos a impor a nenhuma das novas concessionárias uma anulação de todo o processo e que vejam o suprimento era para iniciar agora em janeiro de 2020 e que se a gente for proceder com o novo leilão enquanto o PLD estiver baixo todos os consumidores daquela concessionária ok estão bem mas se a gente volta a PLDs em patamares normal a gente acaba por criar uma dificuldade muito grande para aquela concessionária diante do exposto e a partir de tal análise do que consta o processo 48.500 5393 2019 traz 5 um voto por aprovar o contrato de comercialização de energia a partir do leilão a partir da licitação pública CCE500LP número 01 de 2019 celebrado entre a empresa Luz e Força Santa Maria SA e a Santa Maria comercialização em serviço de energia elétrica serviço de energia limitada é o voto senhores diretores em discussão senhores diretores conforme colocou o diretor Efraim a anulação de uma licitação de uma chamada pública é uma medida muito gravosa então para se caminhar numa linha dessa deveria o processo ter elementos provas contundentes de ou visto na contratação ou prejuízo por consumidores o que está colocado aqui pelo diretor Efraim não tem nenhum nem outro então se a contratação o processo de contratação pode ser aprimorado que o seja para o futuro e se discuta com propriedade com tempo qual é a melhor forma de se aprimorar o processo mas eu particularmente tenho dificuldade de enxergar diferente do que o diretor Efraim está colocando aqui para todos nós Bem eu também na mesma linha do comentário do doutor Cristiano que foi de forma bem exaustiva e muito bem detalhada trazida pelo diretor Efraim o que se vê no caso concreto é que a recomendação da área técnica é não homologar um contrato simplesmente porque não concorda com o fato de ser entre partes relacionadas pode ter algum problema em função de alguma vamos dizer assim alguma predileção para a parte relacionada no entanto pelo que depende do voto do diretor Efraim isso não foi materializado isso não foi comprovado isso não foi atestado isso não foi identificado então assim a gente anular um processo que primeiro não há nenhuma proibição legal ou regulamentar e também como foi trazido que há um claro benefício ao consumidor eu acho que essa não é definitivamente a postura que nós deveríamos adotar até mesmo porque encontrar o senso se assim fizéssemos nós vamos deixar a empresa sem energia contratada e ela vai ficar o que exposta ao mercado de curto prazo para até fazer uma nova chamada pública então não entendo razoável essa decisão também na verdade desculpe não entendo razoável a recomendação entendo totalmente razoável ao encaminhamento e a proposta trazida pelo diretor Efraim Cruz relator da matéria então por não encontrar nenhuma identificação nenhuma irregularidade no processo de chamada pública e também por não haver nenhuma proibição na regulamentação não há razão para o anulamento desculpa a anulação do processo até mesmo porque as consequências seriam muito gravosas para os consumidores da distribuidora são esses os meus comentários senhores diretores já antecipando a minha concordância com a proposta de voto trazida pelo diretor Efraim Cruz senhores diretores eu também me associo com a proposta do relator e os comentários aqui postos pelo diretor Cristiano e pelo diretor Sandoval ora a gente está aqui foi relatado no dia de hoje o processo da Serom o processo da Eletroacre onde a gente demonstra todo um trabalho de conexão dos órgãos do setor elétrico todo um trabalho com a bandeira que esta agência esse colegiado empunhou em 2018 de desoneração tarifária e agora a gente se depara com um encaminhamento meramente burocrático que não reflete o espírito do comando dessa agência nós estamos aqui para tirar eliminar a burocracia e nós estamos aqui para ter compromisso com o resultado esse processo reflete uma redução de tarifa para o consumidor tem um benefício para o consumidor e apenas com propostas burocráticas mera burocracia mera não tem como eu poderia dizer não tem mérito no que está sendo colocado mera privilegiar a forma ao invés do resultado isso não se coaduna com esse colegiado isso não se coaduna com a gestão dessa agência e nós temos que mudar isso nosso compromisso é com o resultado nosso compromisso é com redução de tarifa é com desoneração de tarifa se existe uma empresa que buscou fazer uma licitação que traz resultados efetivos para o seu consumidor de redução de tarifa e o corpo técnico aqui com burocracia para inviabilizar esse processo é triste no dia de hoje a gente ver um encaminhamento desse então dou parabéns ao diretor relator que sobre conduzir com maestria esse processo e queremos esse compromisso aqui da casa com o compromisso com o resultado e com a eliminação de burocracia em votação voto com o relator também acompanha a proposta de voto do relator também acompanha a proposta de voto do diretor Efraim e proclamando que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o contrato de comercialização de energia a partir da licitação pública CCS 500 LP número 1 de 2019 celebrado entre a empresa Luz e Força Santa Maria e a Santa Maria comercialização e serviço de energia limitada próximo item senhores diretores estamos a licitação para o item 3 processo 48.500 0.5171 2019 traço 39 assunto resultado da consulta pública número 33 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária do mecanismo de realocação de energia MRE diretor relator original Rodrigo Limpe Nascimento diretor com relator com voto vista doutor Sandoval de Araújo feito Alza Neto informa ainda que temos dois pedidos de sustentação oral para este item muito obrigado senhor secretário geral em 11 de agosto de 2020 por ocasião da 29ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL pedi vistas do presente processo com o objetivo de melhor avaliar a proposta de encaminhamento em 17 de agosto de 2020 por meio do memorando 252 minha assessoria solicitou avaliação por parte da superintendência de regulação econômica e estudos de mercado da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa em 8 de setembro de 20 por meio da nota técnica 104 a SRM analisou a matéria e encaminhou para apreciação desta relatoria senhores diretores é o que temos a relatar vamos apresentar as sustentações orais primeira sustentação oral da Brookfield pelo senhor Pablo Mota Ribeiro senhores diretores meu nome é Pablo Mota Ribeiro venho apresentar as contribuições da Brookfield Energia para a CP 33 de 2019 que trata boa livre de exposições financeiras para a alocação de energia secundária inicialmente vou apresentar alguns conceitos básicos sobre o MRE de forma breve como é de conhecimento o objetivo do MRE é reduzir o fisiológico ao permitir o compartilhamento desses riscos entre os participantes do mecanismo na proporção de suas garantias físicas sazonalizadas nasce aí então o conceito de energia alocada onde a produção individual de energia de cada agente é substituída pela energia alocada para o MRE ouvindo da produção coletiva de todos os agentes participantes com isso permite flexibilizar atendimento aos contratos sendo a estratégia comercial dos agentes determinada pela expectativa de alocação de alocação desta energia alocada em lugar da produção individual de energia outro conselho importante é o excedente financeiro que decorre da restrição e transmissão dos supermercados que impede a plena transferência de energia dos agentes de geração ela é proporcional à energia transferida e à diferença que a liderança dos supermercados mas independe da estratégia de organização dos agentes de geração por sua vez as exposições financeiras da MRE positivas ou negativas decorrem da energia transacionada no âmbito da MRE para a alocação entre os agentes e entre seus diferentes supermercados é influenciada pela sozonalização dos agentes de geração outro ponto importante é o conceito de alívio de exposições financeiras onde o excedente financeiro oriundo a produção de energia de geradores já mencionado anteriormente é utilizado para reduzir as exposições financeiras negativas da MRE com isso consegue-se proteger o atendimento dos compromissos contratuais firmados pela gente de geração conforme já mencionado independe da sua produção individual de energia o conceito de energia secundária nasce portanto quando a produção de energia de todos os vinhos da MRE supera o total de suas garantias típicas e quando ocorre energia secundária há uma indicação de que os recursos disponíveis do MRE superam a necessidade de atendimento aos compromissos contratuais firmados pelo agente logo entende-se que não há necessidade de alívio de exposições financeiras para alocação de energia secundária diz que haveria excedente de recursos em relação a garantia física sazonalizados dos agentes e que esse excedente não estaria comprometido com os seus compromissos contratuais no entanto evitando as mudanças na matriz energética o perfil de produção do MRE foi se alterando ao longo dos anos e consequentemente o seu perfil de sazonalização se distanciando do perfil de compromissos contratuais firmados por esses agentes dessa forma observa-se que o conceito de energia secundária para fins de alívio de exposições financeiras necessitou ser revisto os gráficos abaixo mostram exatamente essa alteração no perfil de produção do MRE a linha azul mostra a geração de energia hidrelétrica ao longo dos anos e a linha laranja mostra o perfil da carga em 2005 é possível observar que o perfil de geração e o perfil da carga são praticamente idênticos no ano de 2010 observa-se um pequeno descolamento a geração e a carga mas ainda assim bastante próximos e a linha cinza aparece no ano de 2010 mostrando a estratégia de sazonalização dos agentes nesse ano é praticamente flat no ano de 2015 esse comportamento também segue-se bastante próximo entre geração e carga com um pequeno descolamento e observa-se uma estratégia de sazonalização dos agentes se distanciando um pouco em relação à geração mas ainda assim relativamente próximo no ano de 2019 com a entrada atrás das usinas estruturantes nos anos anteriores já se observa aí sim um descolamento maior entre a curva azul que representa a geração dos indrenétricos e a curva laranja que representa o perfil da carga como contrapartidos os agentes passam a sazonalizar a sua garantia física de forma diferenciada reduzindo bastante a sua realização no primeiro semestre e elevando no segundo semestre diante dessa alteração da estratégia de sazonalização é que decorre a necessidade de revisão e readequação da apuração da energia secundária trazendo ela ao seu conceito original dessa forma a SRG apresentou propostas na CP33 de 2019 em resumo a proposta da SRG é que o ali de exposições financeiras que originalmente utilizava a garantia física sazonalizada conforme ilustra a figura à esquerda utilize como base de referência a garantia física flash da MRE que mostra a figura à direita ou seja toda vez que eu tiver geração total da MRE que supere a linha vermelha que representa a garantia fixa sazonalizada eu não teria direito à minha disposição quando a geração for inferior à linha vermelha à garantia fixa sazonalizada eu tenho direito avalia a disposição a SRG propõe ainda que esse tratamento seja válido apenas para os geradores que seguiam o perfil médio de sazonalização da MRE sendo que os demais geradores não deveriam observar esse ali de exposições financeiras na avaliação da Bruches a proposta apresentada para a SRG é válida pois confere um tratamento físico à energia secundária ao conceito de excedente de recursos físicos da MRE de forma independente da estratégia de sazonalização adotada por todos os agentes no entanto ao propor que apenas os agentes que sazonalizaram conforme o perfil da MRE tenham direito a esse alívio a Bruches entende que esse tratamento é não exonômico então propõe que todos os agentes deveriam ter direito ao alívio de exposições financeiras uma vez que excluídas as usinas cotistas de Itaipu e casas especiais que é adotado para a edição 584 de 2013 todos os agentes têm liberdade para escolher sua estratégia de personalização inclusive seguir o perfil médio da MRE dessa forma a Bruches contribui que a proposta da CRG seja estendida a todos os agentes da MRE e subsidiariamente caso haja escassez de recursos financeiros que o alívio seja priorizado aos agentes que sazonaliziam obrigatoriamente conforme o perfil médio da MRE ou seja usinas cotistas Itaipu e casos especiais em nome da Bruches agradeço a oportunidade de apresentar nossas contribuições obrigado solicito a apresentação da sustentação oral da ESTET pela sua representante Sona Francine Olá boa tarde de todos gostaria de com os diretores em nome do diretor-geral André Pepitone congratulando essa agência pelos debates de alta relevância realizados principalmente nesse ano que por mais duros além de necessários como foram que tenham sido sempre observada a máxima da análise técnica conferida pela dedicação das equipes técnicas superintendências envolvidas e claro da decisão desse colegiado por esse motivo vimos como oportuno realizar então a sustentação oral neste processo que trata do encaminhamento da CP33 que já está no seu segundo voto vista a primeira consideração que gostaríamos de fazer é no resgate ao conceito teórico da energia secundária e sua origem atualmente pois entendemos que deste fator decorre o principal problema das exposições financeiras a energia secundária em seu conceito ela é decorrente da geração a maior da garantia física do MRE como um todo ou seja GSF maior que 100% no entanto considerando que o GSF é a razão entre a geração e a garantia física sazonalizada do mecanismo depreende-se que a energia secundária hora observada é artificial uma energia circundária virtual fruto da sazonalização e não de fato da geração uma vez que o GSF apurado em termos anuais mostra-se inferior a 1 assim sendo os agentes de geração necessitam deste recurso para a cobertura de seus compromissos contratuais entendemos que deve ser passível de alívio de exposição financeira pelos recursos do excedente financeiro uma vez que tal excedente é produzido pela transação da energia gerada entre diferentes submercados e esse excedente deve ser utilizado então prioritariamente para alívio das exposições negativas decorrente das alocações de energia entre esses diversos submercados portanto conceder o alívio de exposições até o limite da garantia física flat resgata o conceito original e real de que somente a secundária gerada acima da garantia física não seja passível de alívio de exposições nesse aspecto entendemos que a análise promovida pela agência mais uma vez trouxe corretamente a definição do alívio das exposições ao fazê-la para as usinas que seguem o perfil do MRE a questão é que acreditamos que ao tomar a referida decisão apenas para um nicho de usinas a falta de isonomia na alocação dos recursos gerados dentro do mecanismo como um todo ou seja o conceito resgatado é correto no entanto a aplicação desse conceito foi tornada realidade apenas para aquelas usinas que seguem o perfil do MRE além disso essa adoção não isonômica ela traz ainda mais risco para uma discussão que está acontecendo nesse momento que é a consulta pública 45 de sazonalização do MRE também é aqui citada já nessa consulta pública 33 e essa consulta pública 45 poderia nem ser necessária ou ao menos ter uma discussão mais sucinta caso o conceito de energia secundária real estabelecido nessa consulta 33 fosse válido para o alívio das exposições de todas as usinas do MRE independente da sua sazonalização feita esse alívio pelos recursos dos excedentes financeiros eu gostaria de agradecer pela oportunidade dessa sustentação oral até mais informamos que não temos outra sustentação oral para este item agradecemos as sustentações orais realizadas pelos representantes da empresa pela Brooksfield o senhor Pablo Mota e pela STT a Francine Martins e passo a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso a procuradoria não se manifestou sobre o mérito é um mérito eminentemente técnico a procuradoria emitiu um parecer a pedida do diretor geral sobre um aspecto processual que se houver alguma dúvida estamos à disposição para esclarecer também gostaria de agradecer as sustentações orais que foram feitas a brilhanta o nosso nosso trabalho de participação pública na definição e deliberação de nossas regras especificamente aqui agradeço a sustentação oral do doutor Pablo Mota da Brookfield e da Francine da ASTT como também a manifestação do procurador geral da ANEL apenas fazer um pequeno comentário a respeito das duas sustentações orais dizer que em linhas gerais este foi o tema da primeira fase da consulta pública 33 e que a proposta que estamos encaminhando aqui é exatamente não decidir é deixá-la aberta para a discussão no segundo momento de toda forma a posição da SRM trazida aos autos com a qual concordo em uma primeira perspectiva é limitar o risco para quem sazonaliza pela média é claro que no momento em que a sazonalização é feita pelo outro grupo de usinas assim o fazem há maiores riscos nessa tomada de decisão mas de toda sorte não estamos definindo isso agora encaminhamento que eu já antecipo é que essa discussão ocorra concomitantemente com o fechamento da consulta pública 45 de 2019 de relatoria da diretora Elisa antes antes também de passar a leitura da fundamentação como esse processo se relaciona com o processo de vista da diretora Elisa como todos sabemos está em férias nesse momento discutir com a diretora Elisa antes de pautar esse processo de forma que o encaminhamento aqui que eu trago encontra-se perfeitamente engajado perfeitamente concatenado com a instrução que será levado a cabo pela diretora Elisa em momento oportuno passo a fundamentação o presente processo trata essencialmente de dois assuntos alívio de exposições financeiras de energia secundária no mecanismo de realocação de energia MRE que foi objeto da primeira fase da consulta pública 33 de 2019 alteração da regra de alocação de energia do MRE passando da atual alocação em duas etapas para alocação em etapa única que surge a partir das contribuições trazidas na primeira fase da referida consulta pública ao avaliar os autos do processo encaminho decisão no sentido de instaurar a segunda fase da consulta pública 33 de 2019 por intercâmbio documental com a duração de 30 dias período de contribuições entre 16 de setembro e 16 de outubro de 2020 com o objetivo de receber subsídios e a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação da energia no âmbito do MRE passe a observar uma etapa única proponho ainda determinar que a análise das contribuições da primeira e segunda fases da CP de 2019 e da CP 45 sejam feitas simultaneamente pela SRG e SRM que deverão abordar os três temas quais sejam exposição financeira da alocação de energia secundária referente as discussões da primeira fase da CP 33 de 2019 a alteração da regra de alocação de energia do MRE passando da atual alocação em duas etapas para a alocação em etapa única a ser discutida na segunda fase da CP 33 que ora instauramos e três o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE exatamente o tema da consulta pública 45 do problema regulatório que se propõe a resolver no presente processo o ocorrido o ocorrido no ano de 2019 que foi muito bem reportado na transparência trazida pelo doutor Pablo chamou a atenção desta agência para o seguinte problema regulatório a estratégia de sazonalização das usinas que o fazem de forma livre começou a impactar os resultados financeiros das usinas que exatamente buscando fugir desse risco sazonalizam sua garantia física de forma regulada conforme o perfil de geração do MRE o impacto se deve ao fato de que diferentemente da alocação de energia até o fim da garantia física a alocação de energia secundária não faz jus ao alívio de exposições financeiras trata-se de resultado indesejável na medida em que começa a trazer impacto para agentes que optaram empresarialmente por não ter risco dessa natureza o resultado também não está em conformidade com o objetivo fundamental da resolução normativa 584 de 2013 de que a sazonalização de um grupo sazonalização livre não deve não pode impactar no outro sazonalização regulada a essência da regulação da resolução foi tirar o risco de usinas como Itaipu e cotistas ao definir sua sazonalização de forma regulada conforme o perfil de geração do MRE além de franquear a mesma possibilidade as demais usinas do MRE a norma portanto busca proteger as usinas cuja energia é distribuída aos consumidores em forma de cotas dos efeitos das estratégias de sazonalização das demais usinas do MRE para resolver o problema do alívio de exposições financeiras de energia secundária foi instaurado o presente processo e aberta a primeira etapa da consulta pública 33 de 19 na qual a recomendação da agência foi no sentido de aliviar as exposições financeiras de energia secundária para as usinas que sazonalizam sua garantia física conforme o perfil de geração do MRE ou seja de forma regulada a questão que esclareço na sessão seguinte do voto é que o problema regulatório persiste e precisa ser enfrentado da primeira fase da consulta pública 33 de 2019 do alívio de exposições financeiras da energia secundária do MRE o setor elétrico brasileiro vem mudando com o passar dos anos as regiões norte e nordeste tem puxado a expansão da oferta com características cada vez mais variáveis dado que se baseia em usinas hidrelétricas sem capacidade de armazenamento usinas eólicas e solares as vazões afluentes da região norte são bastante sazonais como todos nós sabemos com geração próxima a sua capacidade nominal das usinas hidrelétricas durante os meses de maior afluência e geração muito pequena no restante do ano e com as capacidades e como as capacidades de interligação das linhas de transmissão são limitadas tem se tornado comum o descolamento do preço de liquidação das diferenças entre os submercados além disso a variação do PLD ao longo do ano tem levado os agentes a sazonalizarem suas garantias físicas no período seco quando se esperam preços maiores ou seja é uma estratégia empresarial que por essa forma tem embutido um risco nessa decisão no gráfico a seguir eu trago aqui a a forma como a energia é sazonalizada ao longo do ano percebam que entre junho e agosto nós temos os maiores montantes de energia sendo alocadas a estratégia justificada pela expectativa de PLD maiores nesses anos quando comparadas com preços esperados para o primeiro semestre com a sazonalização concentrada em meses mais secos o que ocorreu foi uma energia secundária muito grande nos primeiros meses do ano caracterizados por maior geração hidrelétrica o GSF por exemplo atingiu 162% em janeiro reduzido para 49% em agosto ou seja em janeiro o GSF foi aproximadamente quatro vezes desculpe três vezes maior do que o que foi verificado em agosto a figura a seguir mostra o perfil quase oposto em relação à geração física das usinas hidrelétricas e a estratégia de sazonalização de suas garantias físicas no ano de 19 o que resultou numa banda larga de variação do GSF ao longo do ano na apresentação do doutor Pablo foi apresentado esse gráfico que trazemos aqui com algumas alterações a quantidade elevada de energia secundária de janeiro a abril de 2019 foi consequência da estratégia de sazonalização das usinas que optaram por não seguir o perfil de sazonalização de produção do MRM a SRM demonstra em sua nota técnica que se todas as usinas tivessem sazonalizado suas garantias físicas pelo perfil regulado não haveria energia secundária em nenhum dos meses do ano de 2019 constatação bastante relevante da da SRM trata-se portanto de uma energia secundária abre aspas criadas fecha aspas por conta da estratégia de sazonalização dessas usinas que o fazem conforme regulamentação atual de forma livre caso não houvesse diferença de preços entre submercados a regra da resolução normativa 584 que estabelece que o grupo que sazonaliza livremente sua energia não deve impactar o grupo que segue o perfil de geração do MRM estaria preservado no entanto como foi de forma muito bem caracterizada na nota técnica 104 da SRM com a diferença de preços entre os submercados há impacto na sazonalização das usinas que fazem sua própria estratégia naquelas usinas que optam por seguir o perfil de geração do MRR tal impacto vai de encontro ela se choca com o objetivo fundamental da resolução normativa 584 de que a sazonalização de um grupo não pode impactar na sazonalização de outro grupo enunciado o problema regulatório a pergunta que precisamos fazer é se existe o risco de voltar a ocorrer o cenário vivenciado em 2019 senhores diretores a resposta é sim para os anos seguintes 2021 em diante tal cenário pode ocorrer novamente pode-se afirmar com alguma segurança que a geração hidrelétrica no primeiro semestre do subsistema norte será elevada por conta da grande quantidade de oferta existente nesse submercado no período e a inexistência de grandes reservatórios de acumulação dessa forma é possível que o PLD desse submercado seja baixo a hipótese do PLD nos outros supermercados ser elevado o que dependerá das condições conjunturais do sistema haverá grande diferença de preços entre os submercados e o região norte por fim caso se repita a estratégia de sazonalização dos agentes que a fazem de maneira livre a condição apresentada no primeiro trimestre de 2019 será novamente configurado e aqui senhores diretores fazendo um parêntese em todo esse cenário que foi visualizado pelas áreas técnicas da ANEL nós temos um problema que poderá acontecer e aqui ponto A que considerando que esse problema poderá acontecer nós em algum momento com a condição dada resolvemos o problema quando nós fizemos a distribuição desses recursos do SES em prol da modicidade tarifária mas como está demonstrado aqui essa situação poderá ocorrer de novo e em grande medida ela não é favorável a operação otimizada do sistema então nós devemos atuar de forma preventiva para evitar que esse cenário ocorra nesse sentido entendo que não deve ser concluída a primeira fase da consulta pública 33 de 19 sem análise de mérito há um problema regulatório que precisa ser enfrentado a SRM inclusive recomenda aprovar o alívio de exposições financeiras da energia secundária das usinas que fazem a sazonalização de forma regulada de imediato uma vez que a proposta já passou por consulta pública embora concorde no mérito faço uma pequena sugestão com relação à forma que proponho na sessão seguinte a relação entre as duas fases da consulta pública 33 de 19 e a consulta pública 45 de 20 o MRE é uma engrenagem complexa as alterações devem ser pensadas observando todos os impactos sobre o mecanismo e as decisões precisam necessariamente ser tomadas numa sequência temporal adequada sob pena de uma decisão posterior mudar a situação fática sob a qual uma decisão anterior tenha sido tomada na nota técnica 23 de 2020 da SRG que avalia parcialmente as contribuições trazidas na primeira fase da consulta pública 33 a SRG usou como razão para encerrar a primeira fase da CP sem análise de mérito o fato de que a agenda regulatória da ANEEL para o BN no 2020 e 2021 prevê em seu item 38 atividade denominada avaliação dos critérios de sazonalização de garantia física no MRE para conclusão em 2020 assim as conclusões para a adoção das propostas 2 ou 3 podem ser alteradas a depender do resultado da atividade da agenda regulatória da agenda regulatória portanto não é possível tomar decisão sem a informação completa sobre eventuais critérios novos de sazonalização da garantia física no MRE desse modo propõe-se que não sejam avaliadas as contribuições relativas às propostas colocadas na CP33 neste momento fecha aspas o processo mencionado pela SRG em sua nota técnica é o processo 48.500.0012.73 de 2020 do qual faz parte a consulta pública 45 de 2020 sob relatoria da doutora Elisa Bastos que trata do aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE A SRG portanto se posiciona no sentido de que a decisão sobre o alívio de exposições financeiras de energia secundária referente à primeira fase da CP33 de 2019 deveria aguardar a decisão relativa à sazonalização da garantia de usinas hidrelétricas participantes do MRE este caso a consulta pública 45 de 20 ocorre que a SRM por meio da nota técnica 104 de 2020 alerta que também há uma forte relação entre a proposta de alteração da regra de alocação da energia do MRE de duas para uma etapa a ser discutida na segunda fase da CP 33 de 19 com a matéria discutida no âmbito da CP 45 o segundo processo inclusive foi distribuído por conexão à diretora relatora do primeiro pela afinidade técnica nesse sentido se posiciona a SRM por abre aspas não modificar a regra atual de alocação de energia do MRE para a etapa única ou subsidiariamente por não realizar tal modificação até que sejam conclusos os trabalhos de análise das contribuições da CP 45 de 2020 fecha aspas percebe-se portanto que há uma relação entre os três temas a saber primeiro exposição financeira da alocação de energia secundária primeira fase da CP 33 de 19 dois alteração da regra de alocação de energia do MRE passando da atual alocação em duas etapas para a alocação em etapa única a ser discutida na CP 33 de 19 e três o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE aqui a CP 45 de 20 parece-me portanto que uma forma de harmonizar todos os posicionamentos e permitir e permitir uma decisão robusta desta agência que observe todas as regras alteradas pelo MRE de forma consolidada e seja temporalmente adequada seria determinar que a análise das contribuições da CP 45 de 20 e das duas fases da CP 33 de 19 fossem feitas de forma conjunta pelas duas áreas técnicas envolvidas a SRG e a SRM somente assim senhores diretores possibilitaríamos uma visão ampla completa sobre todos os impactos consolidados das decisões que afetam o MRE enfrentaríamos o problema regulatório que fora posto relacionado à exposição financeira de energia secundária e observaríamos o impacto sobre o alívio de encargos de serviços de sistema a ser destinado aos consumidores de energia elétrica assim proponho que seja instaurada a segunda fase da CP 33 por intercâmbio documental com duração de 30 dias e período de contribuições entre 16 de setembro e 16 de outubro de 20 com o objetivo de receber subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a locação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa proponho ainda que a análise das contribuições da primeira 3 e 45 sejam feitas de forma simultânea pela SRG e SRM que deverão abordar os três temas que já mencionei em parágrafos anteriores aqui senhores diretores proponho um prazo inferior a 45 dias previsto no parágrafo segundo do artigo nono da lei 13.848 de 2019 lei geral das agências de regulação por entender está presente o caso excepcional de urgência e relevância decidindo todos os temas do MRE conjuntamente ainda em 2020 e com antecedência adequada referente a data limite para a realização da sazonalização das usinas do MRE na Câmara de Comercialização de Energia os agentes hidrelétricos conhecendo a regra teriam tempo suficiente para avaliar as suas estratégias de sazonalização para o ano de 2021 assim concluo meu voto agora na leitura do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500005171 de 2019 voto por instaurar a segunda fase da CP 33 de 2019 por intercâmbio documental com duração de 30 dias e período de contribuições entre 16 de setembro e 16 de outubro de 2020 com o objetivo de receber subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a locação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa voto ainda por determinar que a análise das contribuições da primeira e segunda fases da CP 33 e da CP 45 sejam feitas de forma simultânea pela SRG e SRM abordando os três temas quais sejam exposição financeira da alocação de energia secundária primeira fase da CP 33 dois alteração da regra de alocação de energia do MRE passando da atual alocação em duas etapas para alocação em etapa única a ser discutida na segunda fase da CP 33 e o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE essa o tema da CP 45 de 20 senhores diretores é o voto em discussão aqui eu estou entendendo que está se comungando com os votos anteriores não é isso? Perfeito não há divergências de mérito não há doutor Sandoval só para ver se eu entendi é claro que nesse processo eu não voto porque o diretor Limpi já deixou o voto do mesmo jeito que o diretor Júlio não votou nós também não votamos nesse caso na sua proposta todas as consultas públicas que se pensavam no momento ser separadas elas estão juntas dentro do mesmo período e integradas no mesmo processo é isso? Perfeito diretor Cristiano doutor Cristiano a ideia aqui é exatamente por reconhecer a correlação muito forte desses dois processos é pedir e aí eu fiz essa concatenação com a doutora Elisa ainda em férias entrei em contato com ela e nos comprometemos mutuamente de tentar de levarmos esses dois processos juntos compreendido Perfeito mas como o diretor Cristiano não podendo votar nós não conseguimos avançar nesse assunto então vamos ter que sobrestá-lo porque não vamos conseguir ter três votos para avançar com a matéria Perfeito temos aí o diretor Efraim não está na sala é possível ele retornando até o fim da reunião que é possível aí votação se não ele fica sobrestado até a gente conseguir uma sessão que consiga os três votos Perfeito vamos vamos suspender a deliberação desse item e passar para o próximo processo próximo item e último item do dia item 5 processo 48.500 003782 barra 2020 traço 86 assunto requerimento administrativo interposto pelo sindicato da indústria de extração de carvão do estado de Santa Catarina com vistas a alteração do preço do carvão mineral destinado ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda diretor relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto informa ainda que temos um pedido de sustentação oral para este item Muito obrigado senhor secretário geral em 25 de novembro de 19 por meio do ofício 60 de 19 o sindicato da indústria de extração de carvão do estado de Santa Catarina Ciesesc encaminhou o pedido para aumento de no mínimo 6,61 do preço do carvão mineral fornecido ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda por suas associadas em 15 de abril de 20 por meio do ofício 70 de 26 de junho de 17 o Ciesesc reforça a solicitação de revisão do preço do carvão praticado em Santa Catarina motiva o pleito com estudo elaborado pela fundação Luiz Englert em 7 de julho de 20 por meio da nota técnica 74 a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG recomenda o aumento de 6,61% do preço base do carvão mineral válido a partir da data da decisão publicada por esta agência como também a substituição do índice de reajuste contratual do preço do carvão atualmente o índice é o IPCA sendo sugerido a substituição pela fórmula paramétrica utilizada nos contratos válidos até o ano de 2015 em 13 de julho de 2020 na sessão de certeio público ordinário da diretoria da ANEL o processo foi distribuído a esta relatoria nos dias 13 e 14 de agosto de 2020 realizei reuniões com o CSESC e a Diamante Energia respectivamente senhores diretores é o que temos a relatar temos agora a sustentação oral do representante do sindicato da indústria de extração do carvão mineral de Santa Catarina senhor Fernando Luiz Ancan bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo queria cumprimentar inicialmente o diretor-geral da ANEL os diretores da ANEL o procurador-geral o secretário-geral em nome do sindicato da indústria de extração de carvão autor do processo 48 500 003 7 82 2020 86 eu Fernando Luiz Ancan presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral e secretário executivo do CSESC gostaria de iniciar contextualizando toda a indústria do carvão de Santa Catarina e essa foto mostra exatamente o complexo Jorla Cerda que é o coração da cadeia produtiva da indústria do carvão o carvão a indústria a cadeia produtiva está em 15 municípios em torno de 600 mil habitantes tem um PIB de 18 bilhões e tem uma cidade treviso com o maior PIB de Santa Catarina e que hoje depende 89% da indústria do carvão essa cadeia ela envolve a mineração o transporte o complexo Jorla Cerda a indústria de cementeira que usa a cinza do carvão como substituto do clinker e nessa cadeia estão envolvidos 21 mil empregos diretos e indiretos e 83 mil pessoas que dependem dessa cadeia produtiva é importante frisar o valor da cadeia produtiva versus a questão da CDE então essa cadeia que compreende a operação do complexo de Lacerda ela gira em torno de 1,5 bilhões de reais por ano e a CDE o contrato é 711 milhões a CDE é 637 milhões foi um número de 2018 que representa 0,37% da cor de energia e 3% da conta CDE essa movimentação ela retorna para a União em torno de 519 milhões tendo uma partificação líquida de 118 ou seja do recurso da CDE de 637 milhões nós movimentamos uma economia de 5,56 bilhões onde inclui todos os produtos e serviços necessários para gerar movimentar o elétron que vem de Jorge Lacerda então lubrificante explosivo material metálico borracha serviço energia elétrica e outros que estão ligados nessa cadeia produtiva além da questão econômica tem a importância de Jorge Lacerda estar no centro de carga ser despachável e isso contribui para a segurança do sistema elétrico brasileiro o cenário atual ele mostra uma falta de perspectiva econômica para a cadeia produtiva com o fim da CDE em 2027 o setor vem buscando a substituição dessas usinas desde que a Anel publicou a resolução 500 em 2011 e nós temos que entender que é necessário substituir porque a vida útil das usinas tem mais 15 anos tem usinas que vem da década de 60 e essa cadeia produtiva toda dependente de Lacerda Jorge Lacerda que está à venda além disso tem uma questão do Ministério Público Federal que hoje tem uma ação civil pública que visa recuperar todo o passivo ambiental onde a União as mineradoras e a CSN são real solidários então é muito importante a manutenção dessa cadeia para que possa gerar recursos para efetuar a recuperação do passivo ambiental e a execução dessa sentença nós temos aí para fazer qualquer projeto desde licenciar até construir leva 5 anos para construir uma térmica são 8 anos então 20 mais 8 a 28 já passou o prazo do fim da CDE em 27 então é importante frisar que a desativação dessa cadeia produtiva o fim da CDE pode gerar um impacto socioeconômico e social extremamente negativo para a região mas para que isso possa mudar que a gente possa sair de um presente e fazer uma transição para o futuro é necessário uma ação legislativa ou executiva no sentido de manter a atividade no presente e criar ao mesmo tempo um programa de modernização que venha a substituir o parque termoelétrico de Orla Cerda e esse programa que contemple a recuperação ambiental via usinas térmicas então com isso nós estamos trabalhando num conceito em que visa através de termoelétricas de leite fluidizado você misturar um combustível rejeito e carvão ou seja o rejeito recuperando o meio ambiente junto com a cinza que vai ser gerada no processo ao mesmo tempo se gera uma cadeia produtiva de sulfato de amônia que é um fertilizante que o Brasil importa praticamente 82% esse projeto que está em desenvolvimento e sendo discutido com o governo ele gera um capex de 1.8 bilhões e 28 mil empregos não estamos inventando a roda isso existe nos Estados Unidos lá há mais de 20 anos são queimados são queimados rejeitos e já mais de 3 mil hectares recuperados olhando para o futuro nós temos aqui uma entidade beneficente que o setor do carvão põe 1% do faturamento as empresas carboníferas põem 1% do faturamento essa escola tem 61 anos 5 mil alunos e tem desde os 3 anos de idade com colégio faculdade inclusive com engenharia elétrica e tem um centro tecnológico esse centro tecnológico ele está trabalhando em vários projetos de P&D Anel e sendo um deles um projeto único uma planta piloto única que tem no planeta que é para a captura de CO2 através de absorção tem parceiros tem um P&D Anel com a Ineva e tem parceiros internacionais do Departamento de Energia dos Estados Unidos quanto ao nosso processo o objetivo desse processo o CECS que entrou com um pleito em 26 de 11 de 2019 que solicita a alteração do preço do carbono mineral destinado ao complexo termoelétrico de Orla Cerda para reequilibrar o contrato de fornecimento de carvão as causas desse desequilíbrio vem do descolamento do índice de reajuste de custos efetivos da mineração com o índice de reajuste então a necessidade devido ao aumento de custos por ordem legal e por outros custos que descolaram do IPCA houve um desequilíbrio há um entendimento das partes a ENGIE fez todo um trabalho de análise do pleito vem uma discussão de algum tempo foi feito trabalhos independentes consultorias que chegaram ao entendimento em que está desalinhado o contrato e há um entendimento da própria nota técnica da SRG demonstra isso a base legal para todo esse processo é o artigo 3 da lei 10.438 em que fala que há necessidade de você manter o nível de produção da indústria produtora de combustível e da cadeia produtiva como um todo então antes ao exposto nós gostaríamos de reforçar que o CSS que vem requerer a diretoria da ANEL aprovação do pleito obrigado agradecemos ao Fernando Zancan pela sustentação oral que promoveu agregando valor a nossa deliberação e passa a palavra à procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso a procuradoria não emitiu parecer sobre o mérito muito obrigado obrigado doutor Luiz Eduardo procurador geral da agência também agradeço ao doutor Fernando Luiz Zancan presidente do ICSS também gostaria de nesse momento agradecer na realidade destacar a atuação do deputado federal Ricardo Guidi do estado de Santa Catarina que interagiu com esta relatoria solicitando os melhores e maiores préstimos da ANEL no sentido de rapidamente deliberar o tema haja vista que conforme apregoado no relatório há convergência entre os produtores de carvão há convergência entre a usina que compra o carvão e há todo o respaldo técnico na análise feita pela SRG que recomenda a adoção de um novo critério para reajuste do preço do carvão como também a recomenda a correção dos atuais custos em 6,61% o presente o presente processo trata do requerimento administrativo protocolado pelo CSESC para elevação de ao menos 6,61% do preço do carvão mineral adquirido pela Diamante Energia para atendimento ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda no estado de Santa Catarina ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de conhecer do requerimento administrativo interposto pelo sindicato da indústria de extração de carvão do estado de Santa Catarina CSESC para no mérito primeiro autorizar para os faturamentos relativos ao período posterior a publicação da presente decisão o reajuste de 6,61% no preço base do carvão mineral empregado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE para fins de reembolso da Conta de Desenvolvimento Energético CDE a Diamante Energia SA e dois determinar que a Diamante Energia SA encamine a CCEE os aditivos contratuais celebrados com os fornecedores de carvão mineral da distinção entre matéria regulada e livre contratação de combustível na análise do presente caso é importante distinguir o que é matéria regulada daquilo que é matéria privada cuja contratação deve ser feita entre as partes sem avaliação ou interferência desta agência a contratação de combustível para abastecer o complexo termoelétrico Jorge Laceda é pois matéria privada não cabe ao regulador definir o preço para a contratação do carvão e nem o índice a ser reajustado não não há aqui senhores diretores uma falha de mercado que justifique a intervenção do regulador fixando o preço do carvão pela anel e a simetria de informações levaria por óbvio a uma decisão ineficiente em outras palavras o mercado tende a entregar resultados superiores à regulação cabendo ao regulador somente incentivar o gerador a fazer a contratação de forma eficiente incentivando a competição entre os potenciais fornecedores o papel da agência na análise do caso concreto portanto se restringe à definição do orçamento e do reembolso pela conta de desenvolvimento energético CDE além da definição do custo variável unitário CVU das usinas termoelétricas envolvidas sendo que o atual processo tão somente trata da possibilidade de reembolso pela CDE a lei 10.438 de 2002 estabeleceu a promoção da competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão mineral nacional como um dos objetivos da CDE anualmente a ANEEL define a quantidade e os preços do carvão mineral nacional passíveis de reembolso pela CDE no processo que homologa o orçamento e as cotas do fundo setorial os reembolsos são operacionalizados pela CCE que é gestora do fundo setorial nesse sentido embora a contratação do carvão mineral seja atividade privada o reembolso pela CCE desculpe pela CDE é regulado no caso concreto portanto a análise deve se limitar a esclarecer se o reajuste pretendido pelas partes seria passível de reembolso pela CDE para que possam com essa definição decidir se irão repactuar os contratos vigentes com relação aos CVUs a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG tem competência delegada por essa diretoria para definir os seus valores trata-se de insumo fundamental para o despacho das usinas pelo operador nacional do sistema elétrico dado que representa o custo marginal a ser utilizado para a modelagem de cada usina nos programas de otimização do despacho a alteração do preço do carvão terá como consequência a elevação dos CVUs das usinas do complexo termoelétrico Jorge Lacerda e o ideal é que os movimentos sejam concomitantes de modo que a operação reflita de forma fidedigna o preço do combustível quando a usina é despachada da alteração do preço do carvão para fins de reembolso pela CDE de início importante salientar que tanto os preços atualmente vigentes quanto as fórmulas de reajuste foram livremente pactuadas entre as partes sem qualquer intervenção da ANEEL o atual contrato teve início de vigência em janeiro de 2016 vigência portanto de 6 anos ou seja até vigorará vigirá até o fim de 2021 os contratos prevêem a compra de 2,4 milhões de toneladas de carvão de carvão 4.400 ano com relação ao estudo elaborado pela fundação Luiz Engler importante pontuar que não trouxe elementos suficientes para se concluir que o reajuste do carvão pelo IPCA descolou dos custos de extração de carvão mineral conforme razões a serem a seguir detalhadas em concordância estrita com o disposto na nota técnica 74 de 2020 custos operacionais realizados não faz sentido observar os custos operacionais contabilizados pelas carboníferas dado que além de não representarem todo o custo de extração do carvão como todos nós sabemos a tarifa de energia elétrica ela é pelo preço e não pelo custo tarifa média de energia elétrica para a classe industrial da região sul embora seja um dos insumos da indústria extrativa do carvão não se pode concluir que o preço do carvão está subestimado simplesmente porque o IPCA cresceu menos do que a tarifa industrial de energia elétrica o câmbio reais por dólar pode de fato refletir parte dos custos da mineradora especialmente nas despesas com insumos e equipamentos importados porém não foi levantada qual seria a participação desses insumos no custo total da carbonífera o que nos impede de avaliar este índice como determinante para a variação do preço do carvão preço médio do diesel sem que se tenha a participação do custo do diesel nas atividades de lavra tratamento e transporte do carvão igualmente não há como determinar qual a aderência deste índice com a variação do preço do carvão regulação também não faz sentido que a ANEEL crie uma sistemática de reajustes e revisões tarifárias para o preço do carvão a ser reembolsado pela CDE na carta anterior o CSESC apresenta elevações de custos decorrentes sobretudo das maiores exigências de segurança após os acidentes com as barragens de Mariana e Brumadinho além disso compara a evolução do indexador utilizado para a correção dos preços do carvão mineral até 2015 com IPCA utilizado desde 2016 demonstrando descolamento entre ambos com relação aos maiores custos nota-se que as novas obrigações podem sim de fato agregar despesas não abarcadas pelo índice de reajuste contratual apesar disso não se pode afirmar que os custos são recorrentes de forma a mudar a base contratual de forma perene permanente também não há elementos para se avaliar se haveria ou não espaço para acomodação desses custos nos lucros pretéritos e futuros mantido o equilíbrio econômico da atividade adentrar numa análise de cada custo das carboníferas atenuaria o problema da simetria de informação sobre o IPCA índice de reajuste do novo contrato ser inferior à fórmula paramétrica utilizada no contrato antigo pondera-se como o pleito de maior razoabilidade trazido pelo CESESC segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE o IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias fica claro que havia um risco considerável de que as variações entre as despesas da atividade de mineração e os produtos e serviços comercializados no varejo se descolasse assim observado o pedido do CESESC conclui-se que a fórmula paramétrica utilizada nos contratos anteriores a 2016 a qual trazia índices relativos às despesas efetivas da atividade de mineração mostra-se mais adequada que o IPCA possa ser utilizado como índice de reajuste no preço do carvão sendo razoável permitir que a CDR reembolsasse um preço 6,61 superior ao preço base atualmente utilizado pela CCE demonstração de que o contrato realmente restou desequilibrado é a manifestação da concordência de ambas as partes com reajuste pretendido mesmo que o gerador não tenha total reembolso de seus despêndios pela CCE pela CCE desculpe há uma glosa no valor a ser reembolsado conforme nível de eficiência líquida das usinas no dimensionamento do orçamento da CDR para o ano de 2020 detalhado na nota técnica conjunta SGT SRG e SRD 239 de 2019 foi utilizado por percentual de 87,95% para o dimensionamento dos reembolsos pela CDR do custo com compra de carvalho para o complexo termoelétrico de Jorge Lacerda pela Diamante Energia o que excede o nível definido de eficiência líquida é arcado pelo gerador sem reembolso pela CDR assim ainda que o gerador vá arcar com parte do reajuste dos preços do carvão sem ter o reembolso da CDE concorda com o reequilíbrio do contrato e aqui senhores diretores quero destacar como eu destaquei no início do voto na etapa de relatório que fiz reunião com ambas as partes e realmente fiquei surpreso positivamente pela forma profissional pela forma justa que ambas as partes se manifestaram no processo uma das partes que fornece o insumo essencial fundamental para a produção de energia elétrica e a outra parte que compra reconhecendo que precisa remunerar melhor pelo combustível isso ocorre porque há uma relação de maturidade muito grande nessa relação ao reconhecimento da importância dessa indústria para a região de Santa Catarina o doutor Zancan apresentou os diversos trabalhos solidários beneficentes de impacto social que a indústria do carvão traz para aquela região seguramente isso traz um ambiente favorável para a região um ambiente favorável para os empregados da usina termoelétrica de Jorge Lacerda para os funcionários das carboníferas enfim há um ambiente onde todos entendem o papel de cada um nessa indústria com relação ao impacto esperado a título meramente ilustrativo foi utilizado o orçamento da CDE de 2020 o valor total previsto para uso de reembolso de carvão mineral foi de 665 milhões dos quais 105 milhões referem-se ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda a elevação de 6,61% portanto teria um impacto de 40 milhões de reais ao ano em termos de impacto na cota da CDE para o ano de 2020 definida em 20,1 bilhões de reais implicaria numa majoração de apenas 0,2% em termos tarifários isso resultaria em um aumento de 0,02% em média para os consumidores finais ou seja 0,2% de impacto na tarifa como os contratos atuais vencem em 2021 seria interessante que as partes ao firmarem os novos contratos para o fornecimento de carvão mineral reescolhessem como indexador uma cesta de índices transparentes e definidos sem a gestão de qualquer das partes que melhor representassem os custos envolvidos na atividade de exploração e produção do carvão mineral evitando assim futuras discussões regulatórias sobre contratos privados ou a escolha de indicadores conforme a evolução da conjuntura econômica data de vigência da decisão o decreto 9022 de 2017 define em seu artigo 9 o rito a ser observado para definição do orçamento anual da CDE cabe portanto a CCE gestora do fundo setorial encaminhar a ANEEL o orçamento consolidado da CDE até o dia 15 de outubro de cada ano o carvão mineral está entre os itens cuja competência para o dimensionamento cabe a CCE a partir da proposta consolidada pela CCE cabe a ANEEL submeter o orçamento à consulta pública e após análise das contribuições aprová-lo e homologar as cotas da CDE o tema trazido no presente processo presente processo foi aberto foi objetivo foi objeto de discussão quando da aprovação do orçamento da CDE para o ano de 20 conforme trechos a seguir transcritos no relatório de análise de contribuições no âmbito da consulta pública 29 de 2019 e aqui consta senhores diretores para a pronta referência no voto houve portanto decisão de não incluir o reajuste pretendido no orçamento de 2020 da CDE até que houvesse uma decisão no processo que agora a CDE libera a partir da presente decisão caberá as partes se assim julgarem oportuno e conveniente reajustar o valor do carvão mineral encaminhar a CCE aos contratos repactuados para que possa realizar duas ações fundamentais enquanto gestora do fundo setorial a primeira delas é realizar os reembolsos a partir das novas condições repactuadas e até o dia 15 de outubro de 2020 encaminhar a ANEEL o orçamento da CDE para o ano de 2021 contemplando as novas condições em paralelo cabe a diamante energia solicitar a SRG a revisão dos CVUs para as usinas termoelétricas do complexo termoelétrico Jorge Lacerda de modo que a operação reflita corretamente o custo marginal das referidas usinas acredito que a decisão possa ter eficácia concomitante a publicação da presente decisão conforme recomendação da SRG a qual acato integralmente sem necessidade de revisão do orçamento da CDE isto porque conforme foi apresentado o impacto mensal é de aproximadamente 3,33 milhões de reais e portanto bastante reduzido no orçamento da conta aqui também destaco que minha assessoria contactou a CCE exatamente para verificar se haveria espaço orçamentário para a tomada dessa presente decisão na devolutiva que fez para nosso gabinete a CCE informou que há um saldo na conta ao final do mês de agosto de aproximadamente 440 milhões de reais além disso a previsão para os próximos meses é de ingressos de receita superiores ao orçado em razão da recuperação das cotas das distribuidoras que tiveram seus processos tarifários suspensos até o fim do mês de junho de 2020 conforme informação também disponibilizada pela gestora da conta o reajuste nem de perto atinge os limites estipulados pela nem de perto atinge os limites estipulados pela lei 10.438 de 2002 dado que o valor médio reembolsado nos anos de 2013 2014 2015 reajustado pelo IPCA até julho de 2020 atinge 998 milhões e portanto valores muito superiores aos tratados no presente processo de aproximadamente 645 milhões destaco ainda por oportuno que o governo federal vem trabalhando no programa para uso sustentável do carvão mineral nacional com o objetivo de dinamizar e modernizar o parque gerador a carvão da região sul de forma a manutenção da atividade econômica de toda a cadeia de exploração e produção do carvão mineral e a sustentabilidade socioambiental doutor Zancan apresentou na sua sustentação oral que há diversos aspectos positivos nesse programa a ser implementado pelo governo federal pelo ministério de minas e energia há também diversas ações legislativas com o objetivo de viabilizar essa atividade industrial da região sul do país notadamente os estados que possuem potencial de produção de geração termoelétrica a partir do carvão o programa tem o potencial para ampliação de até 2 mil megawatts de novas termoelétricas a carvão contratadas em leilões de energia a menos 6 e o mais importante senhor diretor geral o grande defensor da redução dos dos subsídios e a qual nós nos juntamos nessa bandeira conforme sinalizado pelo governo essa contratação ocorrerá sem necessidade de subsídios ou criação de novos encargos aos consumidores brasileiros senhores diretores passo portanto a leitura do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 003782 de 2020 voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pelo sindicato da indústria de extração do carvão do estado de santa catarina css para no mérito primeiro autorizar para os faturamentos relativos ao período posterior à publicação da presente decisão o reajuste de 6,61% no preço base do carvão mineral empregado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de reembolso da conta de desenvolvimento energético a Diamante SA e dois determinar que a Diamante Energia SA encamine a ACCE os aditivos contratuais celebrados com os fornecedores de carvão mineral senhores diretores este é o voto em discussão senhores diretores antes mesmo vou antecipar do Cristiano aqui quero parabenizar o Cristiano que entende muito dessa questão de carvão mas eu vou aqui de antemão parabenizar o doutor Sandoval sobretudo pela importância da indústria do carvão para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul quando a gente trata do carvão principalmente para aquelas regiões a gente não está tratando tão simplesmente da geração de energia elétrica nós estamos aí a falar de uma cadeia extremamente produtiva naquela região de Santa Catarina e que possui uma envergadura muito grande naquele estado sobretudo na importância da geração de emprego geração de renda e por muitas das vezes ser ali para muitas famílias e muitas cadeias produtivas o único mecanismo de geração de emprego e renda então eu acho que a sensibilidade que o doutor Sandoval imprime no processo é válida e entendo que a mudança é extremamente salutar e adianto desde já a minha concordância com o dispositivo de voto me associa aqui aos comentários do diretor Efraim e parabenizo o diretor Sandoval pela sensibilidade e pela rapidez com que compreendeu o tema e endereçou adequadamente a uma proposta de solução de fato a 10.438 ela prevê esse uso pelo setor elétrico olhando a cadeia produtiva do carvão e faculta a ANEL a trabalhar com esse equilíbrio só que a ANEL não tem a expertise própria para avaliar esses componentes relativos à indústria do carvão mas o que nós percebeu o que se percebeu e aqui foi um processo que eu tive oportunidade de trabalhar ainda na na SRG o que nós percebemos é que grosso modo havia essa escolha uma escolha que é própria do agente gerador ele tem liberdade para isso repactuou o contrato com o índice descolado daquela atividade produtiva e trouxe efeitos que foram entendidos pelas partes como adversos aqui eu entendo que essa decisão do diretor Sandoval ela é muito boa porque ela ela não apaga o passado então a decisão tomada no passado ela surtiu efeito e isso está colocado então se a decisão não foi a melhor decisão as consequências também não foram das melhores mas está reconhecida a necessidade de se preservar a cadeia se resgata e se recupera para frente essa condição de equilíbrio então é muito feliz essa decisão também me associo as menções feitas pelo diretor cristiano diretor Efraim e também pelo relator parabenizo pela sensibilidade de fato é uma cadeia importante e crucial naquela região que abrange uma parte de Santa Catarina uma parte do Rio Grande do Sul e acredito que o pleito assim como trazido pelo diretor Sandoval fica bem encaminhado mais algum ponto não então em votação voto com o relator diretor Efraim senhores diretores eu acompanho o voto do diretor relator também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pelo sindicato da indústria de extração de carvão do estado de Santa Catarina para no mérito autorizar para os faturamentos relativos ao período posterior à publicação da presente decisão reajuste 6,61% no preço base do carvão mineral empregado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fim de reembolso da conta CDE a Diamante Energia SA e determinar que a Diamante Energia SA encaminha a CCE os aditivos contratuais celebrados com os fornecedores de carvão mineral Bom solicito ao secretário geral que retomemos a deliberação daquele processo que estava interrompido Senhores diretores retomamos a votação a discussão do item 3 se os senhores quiserem eu posso fazer a leitura novamente do item ou os senhores podem só deliberar Pode enunciar o item novamente Claro Item 3 Processo 48.500 005171 barra 2019 traço 39 Assunto Resultado da consulta pública número 33 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária no mecanismo de realocação de energia MRE Diretor Relator Original Rodrigo Limpe Diretor Relator com voto Vista Sandoval de Araújo Feitosa Neto Então o diretor Sandoval já tinha proferido seu voto nós estávamos aqui na fase de debate então vamos retomar a fase de debate o diretor Efraim gostaria de acrescentar alguma colocação Só doutor André e demais diretores parabenizar a condução do doutor Sandoval nesse processo eu pude acompanhar juntamente com a assessoria para e passo o trabalho feito pela condução da relatoria do doutor Sandoval juntamente com o seu cabinete e desde já manifesto a minha total concordância com o regulamento do fechamento dessa contribuição pública e parabenizar ao doutor Sandoval pela belíssima condução e que eu não tenho dúvida é um regramento que precisava de uma regulamentação essa questão de energia secundária há muito que nós já debatíamos junto à câmara de comercialização e eu creio que a gente chega aí ao fim desse procedimento com uma boa proposta de encaminhamento a que já foi exposta pelo doutor Sandoval Sandoval então submeter a matéria à votação então em votação acompanho o voto do relator senhores diretores também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a segunda fase da CP33 de 2019 por intercâmbio documental com duração de 30 dias e período de contribuições entre 16 de setembro e 16 de outubro de 2020 com o objetivo de receber subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa voto ainda por determinar que as análises das contribuições da primeira e da segunda fase sejam feitas de forma simultânea pela SRG e SRM abordando os três temas da exposição financeira da alocação de energia secundária alteração da regra de alocação de energia do MRE passando da atual alocação em duas etapas para alocação em uma etapa e também o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE com o senhor de diretores esse era o último processo aqui da nossa pauta fechamos a nossa pauta e assim declaro encerrada a 34ª reunião pública ordinária da diretoria do ANEL de 2020 agradeço a atenção de todos boa tarde e aí E aí E aí